Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Guilda dos Gatuns. Eu sou André Carvalho, o mestre, e hoje, agora que as cores do fogo estão todas no Olimpo, vamos ver o que vai rolar, as novas aventuras com o Derek guiando alguma coisa e as cores do fogo confiando no Derek para alguma coisa e isso é hilário. Isso é maravilhoso, então eu estou querendo ver isso agora. Não estou sozinho aqui, estou aqui com as cores do fogo, vou começar aqui pela ordem das cores do fogo. Agora a gente nunca sabe quem é que ele vai começar. Ainda tem um suspense. É, sacanagem. Esse é você. Não, a Laura que chegou ali. É, é. Ok. Começa de novo. Quem? Quem? É quem? É quem? Vamos começar aqui, coloque as cores do fogo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu não estou com as cores do fogo reunidas, vou começar aqui com a ordemzinha das cores, começando pela Fefi. Oi, eu sou a Fefi, eu jogo com a Gregori. Perfeito. Andy. Oi, eu sou a Andy, eu jogo com a Kai. Perfeito. Julie. Oi, aqui é a Gilles, jogando com a Lúcia e com o Derek. Perfeito. Victor. Olá, pessoal. Aqui é o Victor, jogando com a Rhonda. Perfeito. E Lucas. Oi, gente. Aqui é o Lucas, jogando com a Jade. Perfeito, gente. Gente, a Fernanda, ela deve estar por vir, porque ela está sem internet agora. Então, daqui a pouco, nós seremos agraciados com a presença da Luna. Mas, enquanto ela não vem, vamos começar aqui a nossa sessão e fazer um pequeno recap dos acontecimentos das últimas sessões. Então, vamos lá. Anteriormente, na Guilda dos Gatuns, as cores do fogo, agora que resolveram várias pendências com relação a Beewang, envolvendo a Garra e envolvendo também a Xamã Tirânica, que era uma figura do passado de Lorna, que agora é a Rhonda, depois de ter o seu crescimento druídico revelado, vocês agora partiram para uma nova missão. A missão de encontrar, veja, uma guilda de contrabandistas de peles de animais raros, acompanhada pela Cruella, essa que vocês sabem que é um tipo de persona misteriosa, que nunca apareceu exatamente, que segue os rumores de que foi ela quem exterminou todos os seres cachorros antropomorfos do reino de Tão Tão Distante. Simplesmente, simplesmente, do dia para a noite, eles sumiram. E vocês agora estão interessados em investigar sobre a guilda dela através do Olimpo. Olimpo, e vocês têm algumas informantes, tem até alguns informantes que podem ser valiosos para vocês encontrarem as vias de fel. E no Olimpo, vocês perceberam que é uma cidade totalmente diferente. Ela meio que está sob uma redoma mágica. E tudo dentro da cidade é absurdamente mágico. Vocês veem diversos azimares de diferentes deuses. Vocês sabem que os azimares, eles provêm dos deuses gregos, os deuses olimpianos. E vocês viram que existe uma abundância de itens mágicos, de criaturas mágicas, de coisas mágicas nessa cidade. E vocês pararam para poder fazer umas comprinhas. O Derek, o bêbado de estimação de vocês, já pôde ajudar vocês num pequeno tour pela cidade. Já fizeram compras com ele, já mostrou algumas coisas de alguns distritos da cidade. Cada um meio que dedicado a um deus olimpiano. E vocês decidiram, primeiro, investigar com o próprio patrocinador do Derek. O Derek é esse que tem um grupo de heróis que é patrocinado por uma espécie de mecenas. Uma espécie de figura que patrocina eles para poder jogarem no Coliseu, as lutas do Coliseu. E vocês estão indo agora ver com essa figura como que vocês podem obter informação sobre as veias de fel. E também, o que vocês perceberam, vocês não são nada conhecidos na cidade. Tudo que vocês veem sendo flamulado com bastante frequência é a figura, é a FG, de um cara chamado Hércules. E, pelo visto, parece que ele acabou de ganhar uma fama imensa. E tem tudo franqueado com o nome dele. De bandeiras até sandálias que viram no escuro. É. Maravilhoso. E vocês terminaram, né? Nós terminamos a última sessão com vocês chegando até o Distrito dos Campeões. que é um distrito focado em jogos, né? Focado em jogos olímpicos, focado no Coliseu, nas batalhas do Coliseu, em corrida de bigas e uma série de outros esportes olimpianos que são quase que dedicados aos deuses. E, nesse lugar, até mesmo para vocês conhecerem um pouco do Capofo, do Derek. Ele mora em uma espécie de república ali no meio. E agora a gente pode retornar à nossa sessão. Em que vocês chegaram nesse distrito, né? E só para deixar bem claro que vocês avistaram em toda a extensão desse distrito uma infinidade de aventureiros que parecem ter vindo de outros lugares e também vários azimares. E não é somente azimares de tamanho, estatura mediana como humanos. Mas vocês viram também elfos azimares, anões azimares, enormes azimares. Então, eles são bem diversificados em questão de ancestralidade. E agora, Derek, a gente vai logo com você. Você vai guiar o grupo até a república que você mora e você vai sozinho encontrar com o seu patrocinador, certo? É, a gente tinha combinado mais ou menos isso. Belezinha, belezinha. Vocês querem fazer alguma coisa no meio desse distrito? Vocês querem fazer algum tipo de roleplay enquanto vocês estão andando nesse distrito? Eu quero ver se minha capa de fogo de artifício faz alguma coisa. Ah, sim. Você percebe que... Você pode fazer para mim um teste de arcanismo? Então, eu posso entender exatamente como funciona. Você sabe que é uma capa que possui uma mágica simples nela, imbuída nela? Que é a magia de pirotecnia, só que parece ser num espaço de magia menor, como se fosse um pequeno truque. Então, ela não causa muito mal, ela não dá cegueira, não faz nada, além de ser somente pirotécnica, né? Então, é uma capa que tem alguns tubinhos nas costas em que eles meio que jogam essas faíscas, né? Para você fazer um pouquinho de show-off. Então, ela não parece ameaçadora e nem causa algum efeito muito sério em alguém. Ela somente pirotécnica, de fato. É quase uma ilusão. Ainda bem que eu não te deixo surda. É. Exatamente. Exatamente. Uma magia simples. Uma magia mais simplificada. É isso que você sabe. E você, tipo, uma ação bônus, basicamente, você consegue, sabe? Já fazer essa... É uma ação simples em que só precisa pensar na magia que ela simplesmente faz. E... E o que liga muito o fato dessa compreensão de como esse reino funciona. Parece que a pura feitiçaria é caótica, sabe? Em que você não precisa exatamente estudar para chegar na magia. A magia simplesmente existe ali no meio. Então, parece que a magia ali, ela funciona com muito mais efeito do que todo o resto. Agora vai... Ah, por isso que o Dereck está fácil para ele. Ah. Por isso que ele entrou para a carreira musical. Ele não precisou estudar tânice no meu tempo. Confundem. Ok, ok. Nesse caminho que a gente fez, a gente viu algum... Deus? Ou alguma criatura mitológica? É... Você conseguiu... Você é habituado com o rolê que acontece no Distrito dos Heróis. E, às vezes, você vê uma arpia ou outra voando no alto, sabe? Na cabeça de vocês. E você sabe que essa arpia, ela só tem um papel mais brando com relação a isso. E você vai passando, sabe? E você vai reconhecendo alguns grupos de aventureiros que fazem parte também dos jogos. Mas eles ainda são um pouco iniciantes. Eles estão ainda mais enfrentando monstros e tudo mais. Monstros menores. Tu sabe que existe um grupo ali patrocinado pelo Chalet. O Distrito da Forja. O Distrito de Hephaestus. Você vê que eles são basicamente autômatos. E eles são todos paramentados com terras e chicotes e espadas em que as mãos deles, eles meio que são intercambiáveis. Então, às vezes aparece uma mão, às vezes aparece uma faca, às vezes aparece um canivete suíço. Então, eles são bem radicais, mas não são de muita conversa. Eles não têm emoção. Então, eles levam o Chalet somente como um trabalho. E você sabe que existem vários grupos que são patrocinados por pessoas do próprio distrito. Eles não aceitam forasteiros nem nada. Então, esses tipos de patrocinador, eles somente focam em pessoas do próprio distrito. O distrito do sol, ele é muito exibido por sua arquearia. Então, de vez por outra, você começa a ver, sabe, aquele time de polo aquático andando com suas peles bronzeadas e os seus arcos e flechas exibindo e tocando liras. O time de apolo aquático. O time de... Exatamente. Exatamente. Esse é o nome agora. Apolo aquático. Eles são bem salados. Eles são bem bonitos e tal. Eles ficam dando piscadinhas para todo mundo que aparece. Mas, graças a Deus, você não viu um grupo em específico que eles meio que são os campeões de tudo do distrito dos campeões, que é o grupo dos javalis flamejantes. Esse você tem medo. For real. Porque esses caras são muito brutos. Dizem que eles são patrocinados pelo próprio Ares, o deus da guerra. Então, eles são bem punks. Você sabe que todos eles têm muicanos e eles vestem peles de javali. Eles possuem marchados enormes e clavas e morning stars gigantescas. Então, eles são barra pesada. Mas, eles ganham todas, basicamente. Eles quase não perdem. É difícil ver eles perderem. Então, graças a Deus, eles não apareceram para você ainda manter a pose de meu grupo é bom, sabe? Meu grupo é bom. E é basicamente isso que você vê durante o caminho. até o seu chalé, basicamente. Beleza. Ok. Vocês continuam agora caminhando e vocês entram finalmente na parte onde eu narrei em que vocês viram vários prédios e vários monumentos que já são já as casas dos campeões. E vocês vão andando mais e mais e mais e vocês vão vendo que cada uma dessas casas elas são quase que temáticas de alguns deuses. Vocês veem uma casa cheia de cachos de uvas na porta da frente. Provavelmente, ela é dedicada a pessoas, a treinadores, né? E a patrocinadores e a heróis de Dionísio. E vocês vão vendo, sabe? Que existe uma casa, um casarão mais cheio de cracas e algas e pedra marinha. Provavelmente de Poseidon. E cada uma tem um tema específico. E ele vai andando mais para os fundos até que vocês vão vendo casarões mais simples. E assim que vocês entram em um desses casarões, vocês veem uma profusão gigantesca de aventureiros e de azemares de todos os feitinhos. E é basicamente uma república. Um casarão com um hall de entrada e escadarias que vão levando para os quartos. e todos eles em si vão vendo que eles estão, sabe? Numa espécie de confraria, né? Os franques vão discutindo e conversando. Até que, assim que uma de vocês, tirando o Derek, bota o pé no casarão, brota-se do nada na porta impedindo a passar antes de vocês uma escultura em mármore somente do busto para cima, sabe? De uma figura romana, de uma figura grega com louros nos cabelinhos e aqueles olhos vidrados sem pupilas. E vocês só ouviram para daí! Identificação, por favor. Quem foi a primeira a atravessar a porta? O Derek. Mas depois, isso apareceu depois dele, né? Tipo, quem foi a primeira de nós? É, o Derek apareceu primeiro, ele entrou primeiro. Passou, de boa, e daí quando uma de nós pisou... Uma de vocês pisou na porta de entrada. Kai, foi você, porque você está amiga dele. Eu já tinha ouvido isso ou não? Tá bom. André travou? André travou? Tem uma travadinha. André está cortando bastante. Você viu? Você ouviu? Ouviu? Alô? Alô? Sim, você ouviu. Tá. É... Eu vou falar... Tudo bem, elas estão comigo, elas são minhas acompanhantes. Acompanhantes, é? Muito bonito, jovem Derek. Hum... E quem disse que é permitido acompanhantes em um chalé dedicado a campeões? Por favor, identifique-se. Identifique-se. Ele faz uma menção com... Como se ele tivesse braços, ele não tem braços, mas ele faz uma menção como se estivesse apontando para cada uma de vocês. Eu não sei do que você está falando, já tive várias acompanhantes. Não, brinquei comigo, a culpa não é minha. Mas que atrevido. Se eu tivesse mãos, eu estaria se esganando. Olha só. Hum, hum, hum. Ele começa a fazer uma pressão como se ele tivesse realmente mãos, mas ele não tem. Eu vou... Eu vou tentar entrar. A gente tem que fazer um cadastro. Ver se ele vai me barrar, porque ele não tem braço para me barrar. Você vê que lentamente a escultura, ela dá uma rastãozinha em oriência, mas não brinque comigo. Eu vou ser com... Eu falo... Eu falo meio hesitante. Eu me chamo Ronda. Nós somos as cores do fogo. Rindas de Versalhes. E... Isso é suficiente? Hum... Ronda, cor do fogo... É, são bem coloridas. Rindas de Versalhes. Não parece que você veio de Versalhes. Eu não nasci lá. Eu venho de lá. Sim. De onde você nasceu? É o grave. Sim. Ronda. É o grave. Ok. Parece que ele está mentalizando alguma coisa. Ok. Pode passar. Obrigado. E aí eu olho para as meninas e falo assim... Eu estou fazendo a mesma cara. Você, o do Chapeuzinho. Ele olha para você, Gregória. Eu vou ficar tentando sair correndo só e ver o que ele faz, porque ele não tem braço. Ele não pode me impedir. Ele parece um bonequinho de futebol de mesa, sabe? Pim, pam, 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 pam. Tentando te barrar. Ah, mas ele consegue me alcançar antes de... Ele consegue te alcançar. Você não consegue entrar. Eu vou chegar do lado da Gregória e falar. Chama o Paul. Ele resolve esse boneco aí. Até chegar aqui já tem... Ah, deve ter teleporte. Deve não. Sei lá, ele conhece o Mickey. Ele conhece o Mickey. É. E você, jovenzinha? Seu nome? De onde você vem? Ah, eu sou a Gregória. Eu venho ali da floresta. Lá que eu não lembro o nome. Da minha casa. Tem árvores grandes dos gnomos. Eu venho da minha casa. Eu venho da minha casa. Não é a floresta dos... Ai, meu Deus. É o... É o merferim. É, é o merferim. O André está cortando demais, André? Não, André. Ah, sim. É a internet, gente. Fica com a gente. É. Não, vai embora, cara. Não está movendo? Vamos dar as mãos. Agora. Quem que dá, né? Ok. Ah, eu estava sério, né? Tá bom. Ele fala... Ah, Gregória. Ok. Gregória de quê? Chefen. Chefen. Uhum. Tá. Homero feliz. Ok. Pode passar. Tá. Está na hora de a gente ter RG, gente. Muito mais prático. É. Se ver daqui a pouco. Geralmente, falar Cores do Fogo já resolve, mas parece que o pessoal aqui é meio, né? Sai muito. Meio atrasado. Ele vai repetindo, sabe? Essa mesma cantilena. Com cada um de vocês querendo saber o nome de vocês completo, de onde vocês vêm. Eu quero tentar mentir. Tá, fala. Eu quero tentar inventar que eu nasci em dente de leão. Ok. Ok. Ele já fala. Não tem nenhuma já de Aurora em dente de leão. Meu Deus, ele é um computador. É. Eu acho que sou no Wikipedia. É diferente. Eu vou falar. Você precisou direito aí? Tá, tá. Você deve ter algum engano. Sim, sim. É a minha função como Deus menor. Cuidar das limitações em qualquer lugar. Então, quando você entra e sai em qualquer lugar. Uhum. Legal. Tá bom. Então, vim de beijão aqui. Você é um Deus menor? É. A gente tem que fazer uma reverência. O que a gente faz com Deus menor, gente? Eu nunca fui criado por isso. Eu escutei com ele. O que tu falou? Ele é um pedaço de mar. Eu perguntei se ele é um Deus menor. Sim, sim. Provavelmente vocês não devem me conhecer. Eu sou o término. O Deus das cercanias. Gente, a gente tem que... Quem? Pera. Ele é um Deus. Desculpa. Eu perdi. Perdão. Você é um Deus? Você é um Deus? Deus? Sim. Eu sou um Deus. Não vê o meu físico de Deus? Ele tenta fazer uma coisa como se fosse assim. Só que você não vê porque ele não tem braço. Qual é o seu nome? Término. Eu posso tocar em você? Você é um Deus e você serve de porteiro para ele? Eu não sou um porteiro. Muito menos para essezinho aqui. Eu só quero saber quem são vocês e o que vocês vieram fazer aqui. Eu posso tocar em você? Essa é a definição de porteiro, moço. Deixa eu tocar em você. Toca em você. Não, não. Então, a gente pode entrar? Essa conversa aqui vai ter que acontecer todas as vezes que a gente for entrar, só para saber mesmo. Bem, a não ser que vocês estejam querendo portar armas para o Senado. Sim, vai acontecer várias vezes. Até vocês serem reconhecidos como cidadãs olimpianos. A gente precisa fazer o que para isso acontecer? Ora, vencer as lutas. Ah, tá. A gente não pode ter um papelzinho escrito com o nosso nome, a gente te mostra toda vez, mas fala... É, tipo assim, você já está pesquisando no seu computador aí quem nós somos. Vocês precisam me dizer e dizer onde vocês são. Depois eu vou pesquisar o resto. Enfim, vocês já disseram nos seus nomes, então podem passar. Derek, avise com antecedência quando alguém aparecer novo, para não causar constrangimento. É um grande constrangimento, Derek. Quando eu passar, eu quero tocar no ombrião dele, assim, como se tivesse a graça. Obrigado. Só para tocar nele mesmo. Ok. Ele é normal? É uma pedra normal? Você encosta nele e você sente o humor dele, mas você sente uma espécie de irradiação, uma espécie de choque nele, como se não fosse somente uma pedra normal. Apesar dele ser ridiculamente cômico, você sente a presença de uma coisa maior ali. Você se sente agraciada, Jade. É. Mas, moço, as pessoas rezam para você. Como é que você é um doso? Eu não te conheço. Bem, é só você fazer uma fronteira aqui, de certo modo, Sim. Eu amo fronteiras. Oh, como é gostoso patrulhar fronteiras. Ver quem entra e quem sai. Oh, é maravilhoso. Você é um deus de fronteiras. Bem. Ah, espera. Você tem per... Desculpa. Término, certo? Sim. Você tem registro de todas as pessoas que pisam no Olimpo? Sim. E as pessoas precisam falar os nomes verdadeiros dela. Correto. E você pode compartilhar a informação que você tem? Se eu estiver procurando por alguém. Putz, infelizmente não vi nenhum raio de Zeus aí nas suas costas. Então, a não ser que você seja Zeus, eu não posso. Ok. Como que eu falo com Zeus? Como que você fala com Zeus? Como a gente consegue o raio dele? Não, me dá cinco minutos conversando com ele que eu descolo rapidinho. Ela rouba coisas. Ela pode roubar um raio. Ela seria ladrão de raio. Olha, eu não diria... Se ele for roubar, certo? Porque isso já aconteceu um tempo atrás. E você só ouve um... Atrás de vocês. Pronto, o raio apareceu. Agora você diz o nome? Como se... Como se o assunto... Vindo de cima... Não fosse muito bem... Muito bem visto. Olha aí. Então, continue falando sobre isso. Não vem tudo o que a gente fala? Bem, vocês estão no maior quilômetro quadrado de semideuses, já conhecido na história de tão, tão distante. Então, qualquer coisa que você fale sobre os deuses ou contra os deuses, vocês vão ser ouvidos. Ah, não, são sobre eles. Eu olho para Jade e ergo uma sobrancelha e falo... E se eu conheço esse alguém que está fazendo um golpe contra os deuses? Olha, isso não é algo que eu possa resolver. Mas você poderia procurar. Já pensou se... Quando ele tacar o produto para fazer o quê mesmo? Entra logo. Ele... Tome. Uau, que pena. Ele poderia até se tornar um Deus maior. Nossa, vocês conseguiram enfezar o término. Uau. Parece difícil. Parece bem bravinho. Não parece muito, não. Eu falo meio chateado. Desculpa, gente. Ele só parecia ser a pessoa perfeita para, sabe, falar onde a Cruella está. É verdade. Tudo bem. A gente acha de outro jeito. Não precisa de um raio. Não deve ser difícil, bicho. Consegue para a gente esse raio, Jade. E aí, Derek? Onde é o quarto? Ah, tá. Isso foi tão em character. Ok. Ok. Vocês vão subindo as escadarias e vocês vão vendo que o Derek, ele... Ele tem um mix de animosidade com... 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 Com alguns aventureiros nas e mares. Vocês veem que alguns cumprimentaram ele muito bem. Tipo, e aí? Vamos para a taverna hoje à noite? É, hoje tem jogos, hein? Sabe? Enquanto que outros simplesmente viram a cara para ele. Algumas... 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 As imagens... De... De... De Afrodite... De... Próximo... Para ele. E vocês vão vendo em alguns quartos. E algumas portas estão abertas. Então, vocês veem que são quartos bem... Alguns belistes e tal. Geralmente são... São dois belistes em cada quarto. E vocês vão... Se aproximando do quarto do Derek. E... E até que vocês entram. E o que vocês veem? Derek, você gostaria de... De descrever como é que está o seu quarto? Agora. A sua... Você sabe que pelo menos tem duas beliches. Tem duas beliches, mas eu durmo sozinho? Não, você não dorme sozinho. Daqui a pouco... Vou chegar lá. Você falou que eu poderia dormir sozinho. Que absurdo. Está voltando atrás. Vocês estão vendo isso? Aí seria que... O mestre mentiu na cara dura. Que isso. Que absurdo é isso. Eu durmo com o meu grupo? Sim. Ah, tá. E é tipo muito pequeno? Não. Eles passaram. Cara, eu imagino uma parada meio assim, meio sala. E aí tem um... Tipo um degrauzinho que vai para os quartos. É bem... Eu imagino bem chique. Não, tipo, absurdamente chique, mas bem chique. Só que bem bagunçado. Porque cada um ali tem, sei lá, gênio forte. Eu acho que pelo Dereck tem muitas garrafas espalhadas nas mesas. E algumas... Alguns ossos de magia e essas coisas. E eu imagino também que tem uma parte com... Sei lá, que guarda comida, esse tipo de coisa. Sim. É um mini filobar mágico. Porra, que merda. Eu queria uma cama. Tá. É... Eu imagino, tipo... Ah... Ah, é isso. É isso. Acho que... Mas bem bagunçado. Pela quantidade de pessoas que tem. Sim. Ok. Ah... Vocês veem essa... Essa coisa linda e maravilhosa na frente de vocês. Nossa, tô até triste agora. Aquele... Aquele fedor de hidromel quente. Fedor o quê, cara? Fedor. Que absurdo. E... E meia suja, em alguns casos. E... E vocês veem duas personas. Uma tá deitada em um dos beliches e a outra tá se servindo de uma garrafa de hidromel. Vocês veem que a pessoa que tá deitada, ela parece ser um tabaxi. Um tabaxi todo rajado, igual um tigre de bengala. E... Ele tem uma daquelas máscaras japonesas, de samurais, que cobre a boca e faz meio que uma carranca com vários dentes. E... E ele tá, tipo, ali, just vibing. Parece que ele tá dormindo com os braços atrás da cabeça. E... E vocês veem também... A pessoa que tá se servindo de hidromel... É uma mulher. Ela... Ela é claramente masimar. Só que vocês não sabem exatamente... Até agora não viram a cor dela de pele. Ela parece um... Um vermelho meio vinho, meio roxo. E os olhos dela... Um dos olhos dela brilha em um roxo incandescente. E... E ela tem cabelos bem revoltos, bem estilo punk. Desgrenhados. E... E a roupa dela faz inveja à roupa da Luna, de Femme Fatale. De criatura peçonhenta e... E não dá pra confiar. Ela realmente parece estar pronta pra qualquer tipo de batalha ali. E... E assim que... Que vocês entram... Ela... Ela fala... Hum... Demorou, hein? Faça a garrafa aí. Pode. Te dá a garrafa. Vejo que você voltou com amigas. Prazer. Elas... Vou ficar aqui se elas quiserem. Né? Pessoal. Ele fala isso... Servindo... Hidromel pro pessoal. Sei lá. Se tiver copo. Vai pegando... É... Vai pegando o copo. Você olha o copo assim. Passa na camisa. Tá limpo. Tá limpo. Meu Deus. Frat parties. Total. Total. Eu falo... Eu... Derek... Você não disse que você tinha um quarto só pra você? Eu tinha um quarto só pra mim. Mas eles chegaram. Depois. Absurdo, né? Ah... Ah... Eu olho pras meninas... E... Ah... Do tipo... E agora? E... Fala pra menina... Oi, prazer... Sim... O Derek... Está nos mostrando a casa deles... Mas... Acredito que nós vamos ficar em uma instalação... Sabe? Uma... Uma... Pousada... Ou algo do tipo... Ela te interrompe... E... E ela chega perto... Não respeitando o distanciamento social... É quase... É muito perto... Agora, como não? Quanto mais melhor... Ah... Você disse seu nome... Perdão... Eu não consegui ouvir direito... Eu estava... Muito vidrada... Rhonda... Tudo bem... Os nossos planos eram outros mesmo... E... Nós somos muitas... Não caberia aqui... Não queremos impor nada... Ah... Ah... Sim... Cabe... E tem de sobra... Minha cama está logo ali... Meu nome é Willow... Prazer... Ah... Willow... Já que ela vai ceder a cama... Temos três camas pra deitar... Não já... O Derek só estava mostrando pra gente... Né... Onde ele vive... E a gente já está de sair... Tem bebido... Ah... Eu vou oferecendo pro pessoal... Tipo, todo mundo... O amigo de vocês... O Derek... Eu aponto pra ele... Ficou de... Nos ajudar... Sabe... Nós somos novas no Olímpio... Mas... Nós conhecemos ele de... Outras missões... Somos aventureiras também... Vocês... Ah... Competem junto com ele? Ah... Sim... Sim... Nós... Dividimos o quarto... E dividimos as batalhas... Também... Ah... O Derek tem sido... Muito bom com... Ah... As magias dele... E eu amo... Os esqueritos que ele faz... Olha o meu novo amigo... Ó... Que lindo... Que ele ficou... É um gatinho... Ah... E vocês... Quem são vocês? Eu quero conhecer todas... Olha pra Luna... Sabe... Com uma intensidade... Iiiii... Mais uma, hein... Ah... Mais... Eu discretamente... Vou... Usando o truque hidroídico... Pra eu fazer o aroma do quarto melhorar... Obrigada... Eu ia abrir uma janela... Muito breve... Sabe... Um cheiro de... Não sei... Sei lá... Lavando... Lavando... Lavando bem... Flores... Eu... De boa... Beijo de lavanda... Você vê que automaticamente... O... O tabax... Ele retira a máscara... Ah... Tadinho... Meu Deus, Derek... Você tá matando seu companheiro intoxicado... Eu quero chegar do lado dessa moça... Que tá perto da Lorna... Da Ronda, perdão... E vou... Vou... Meio que abraçar ela assim... E falar... É... A gente pode fazer um... Um bem bolado aqui... Eu te apresento essa minha amiga... E você me apresenta uma pessoa que eu quero conhecer... Hum... Aprestadinha... Gosto... Ah... Que tipo de amizade você quer saber? É... Digamos que... Provavelmente você é patrocinada por alguém... Que nem o meu amigo dele... Jage! Eu vou resolver isso... Relaxa... E... Você poderia me apresentar ele mais... 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 Assim... Pra eu ser mais amigo dele do que... Do dele que pretendia apresentar? Ah, sim... Apresentar eu até posso... Mas eu acho que ele não vai te ouvir... Desculpa... Por que você acha isso? Nós nunca vimos nenhuma de vocês nas batalhas... Eles não vão dar ouvidos a vocês... Vocês precisam de... Como posso dizer... Uma carta branca... Você precisa por alguém de mim... Mas quem sabe... Vocês podem encontrar outra pessoa que queira patrocinar... Ou que queira ouvir vocês... Mas... O Derek sabe como lidar com ele... Ele se garante... Ó... Que pena... Então... Só lutando mesmo, né? Ah, sim... Mil desculpas... Benzinho... Eu sei que você era mais eficiente... Você parecia ser uma pessoa legal... Porque eu julgo muito rápido as coisas... Eu sou eficiente em muitas coisas... Talvez... Talvez... A Lucy tá aqui? Tá... A Lucy tá... Eu vou pra perto da Lucy... Na aura mágica dela... Ficar lá... Iluminada... Engraziada pela aura boa... Protegindo... A Lucy tá olhando com cara feia... Pra Willow... É... A Willow... Ela parece ter a mesma aura... Ah... Que a aluna... Ah... Emana... De certa forma... É o que a Lucy... É o que a Lucy entende... Ah... E... Enquanto isso... O tabaxi se levanta... E vocês veem que o tabaxi... Ele volta, né? Com a máscara... E ele fica fazendo alguns sinais... Com as mãos... E... E vocês já viram esses sinais antes? Ah... Sendo feitos pelo Dunga... Ah... E a Willow... Ela olha assim... Ah... Ele disse prazer em conhecê-los... Ah... Igualmente... Olá, senhor... Senhora... Não sei... Qual é o nome do seu amigo? Asher... Asher? Sim... Ele faz... Ele faz um namastê, sabe... Pra vocês... Eu vou dar bebida pra ele também... E ele tira a máscara... Sabe... Igual... Literalmente... Tira a máscara pra viver alguma coisa... Ah... Mas então... Ah... Derek... Ah... Que distrito nós podemos encontrar? Uma... Talagem? Ah... Eu acho que todos... Os distritos têm, né... André? Só pra garantir... Tem... Ah... Isso fica a sua escolha... Qualquer lugar tem... Então por aqui mesmo? Sim... Pode ser... Ah... Tudo bem, então... Ah... Obrigada por mostrar onde você mora... Foi uma ótima experiência... Dentro da vida de campeões... Realmente... Ora... Volte mais vezes... Ao Willow, Paula... Volte mais vezes... Sim... Amei conhecer vocês... Ah... E eu faço assim... Quem sabe a gente não se encontre na arena... Hum... Eu gosto dela, Derek... Ela é bem apessadinha... Quem é ela é? Bem... Me avisem onde vocês vão ficar... Que... Quem sabe uma hora eu posso dar um pulinho... Visitar vocês... Com certeza... Com certeza... É... Derek, você vai falar com ele? Hum... É... Eu vou virar pra Willow e falar... Onde está o Alex? Você sabe... No Senado... Discutindo coisas sérias... E chatas... Sobre... Quem vai jogar... Jogar... O que... E coisas do tipo... Sabe como é que é ele? Beleza... Vocês têm certeza que não querem ficar? Há menos que as meninas queiram beber... Mas imagino que eles estejam cansadas... A viagem, sabe? É um homem cansado... Vocês veem que o West... Ele está tipo... Arrumando a caminha dele, sabe? Melhor pra vocês... Ah... Eu achei ele muito chão... Eles vão repolher as coisas... É o mais fofo... Ele... Eu... Eu quero perguntar se ele é de Bei Wang... Eu não sei se ele me entende, mas... Vou perguntar de qualquer forma... Ele faz uma... 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 Afirmação... Pra cabeça... Descrito... E ele começa a fazer alguns gestos com as mãos... E a Willow, ela interpreta... Ele disse que ele fez um treinamento mais rápido... No monastério do Grande Muxu... Mas que ele teve que largar... Ele teve que sustentar a família... Coisas do tipo... Sabe? Isso era triste... Faz muito tempo, é isso? Ela olha pra ir de novo... E começa a fazer numerais... Com uma língua de sinais... Já faz uns... Dez anos... Ele já... Ele já está habituado... Com a vida... Romana... Com a vida... Olimpiana... Eu tenho uma pergunta... Eu lembro da... Passagem dele no monastério... Ou de alguém parecido? Você não lembra exatamente... Já apareceu alguns tabaxes... Pra poder... Serem treinados ali... Né? Mas... Ele não é... Ele não é familiar... Mas ao mesmo tempo... Ele... Você vê que ele tem roupas... Que ainda remontam do monastério... Só que elas estão muito gastas... É... Parece que ele realmente não... Não compra nada... É novo pra ele já tem um tempo... Então ele tem aquela aparência de aventureiro vivido... Sabe? E foi acumulando coisas e itens... E ele foi meio que adicionando layer por layer de roupa... Então... Realmente... Ele parece uma pessoa mais vivida com relação a isso... Ele não fala mesmo? Ou ele fez volta de silêncio igual... Ele realmente não fala... Ah, tá... Ele realmente não fala... É... É sempre bom encontrar alguém que é de casa... Eu também sou de Baywang... Do monastério... Se a gente não voltar a se encontrar... A gente pode conversar mais sobre isso... Se você quiser... Ele repete... E a Willow fala... Ele adoraria... Vem o meu biquíni... Eu faço uma mensagem pra ele... E eu faço outro pra ela... Pra agradecer a... A intérprete que ela... Que ela foi... Ah... É assim, né? Me ensina... Me ensina... Eu quero aprender... A fazer... A fazer... Ele parece interessado... E ele fica, sabe... E é animado... E começa a gesticular... É realmente... Ele gostaria de ensinar mais para as pessoas... É um pouco cansativo... Interpreta tudo que ele fala... Vamos... A gente marca aí... A gente volta aqui... Eu acho que... Vendo... Vendo as meninas se dando bem com ele... O Derek vai falar baixinho pra Willow... O que que ele tem que eu não tenho? Isso foi muito rápido... Ah, você sabe, né? Ele é um gatinho... Ele é fofo... Eu não sou um gatinho... Ah, você é outro gatinho, né? Meu anjo... Acho que... Eu não sei se eu... Tenho em algum lugar, sim... Mas ele vai... O Derek vai... Arrumar algum canto... Pra trocar de roupa... Hum... Do nada... Ele vai com uma quina, Dana... Eu não sei como é o lugar... Eu não sei como é o lugar... Eu não descrevi nenhum lugar... Pra isso... Mas espero que tenha... Tem uma espécie de closet, sabe... Onde... Em que você pode entrar... E tudo mais... E tem as roupas de todo mundo e tal... Aí você vai lá... Troca de roupa rapidinho... Ele vai colocar uma roupa... Tipo... Grega... De toga e tal... Ok... É preto... Ok... É preto... Obviamente... Ok... Assim que você volta... Todo mundo... Meio que olha pra você agora... E a Willow só fala... Ai, deixa o decote mais aberto... Assim... Isso... Agora sim... Isso... Amei... Amei... Você de preto fica... Assim... E o... E o Ashley só... Só fazendo joinha... Show... Vocês vão ficar aí então? Não? Nós vamos procurando a instalagem... Ah, eu posso levar vocês... Tem uma aqui próxima... Que vocês vão gostar... Por favor, Willow... E ela... Ela já vai guiando vocês... E ela... Ela meio que já dá... Ela já meio que força... A ficar, sabe... De mãos dadas com você, Ronda... Tipo... Eu vou guiar o caminho... Assim... E ela já pega você pelo braço... E começa a te guiar... É... Ela é bem... Invasiva... Ela não sabe o que é... Sabe... Proximidade... Respeito de proximidade... Aquela pessoa meio pegajosa... E... 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 Vocês agora vão saindo... Você quer levar alguma birita, Derek? Só... Não da sua vez não... Já bebi... Tá bom... É... E vocês vão saindo... E todo mundo começa a gritar... Sabe... E aí, Willow? E... E... E ela, sabe... Retribui... E... 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 E para algumas pessoas... Ela realmente faz uma... Uma cara de asco... Como se ela odiasse eternamente... E ela começa a contar todos os babados de cada um... Sabe... Aquele ali, ó... Já atraiu todas as meninas que ele ficava... Aquela ali, ó... Já atraiu os pais... Chegou... Roubou o dinheiro deles e fugiu de casa... E aí, ela começa a contar todas as traições... E todos os sentimentos vingativos de cada um... Como se ela tivesse uma... Um... Um feeling... Do que que se passa no coração de cada um... Aquele ali, ó... Um dia, ele prometeu... Que ele quer ser vingado da morte do pai... É bonitinho, mas é muito triste... A gente quer se afastar um pouco dela... Eu vou dar a mão na Lúcia... É... Eu tô... A Lúcia está com uma crente atrás... Eu olho pra trás... Vejo essa cena e faz, tipo... Ah... E sobrou pra mim... E... Vocês saem desse... Desse casarão... E começam a sair... E começam a andar... Em direção... A estalagem... Que a Willow... Mostrou... Ia mostrar pra vocês... É uma estalagem que... Você vê que ela é toda decorada com... Com relógios... E asinhas de anjos... E... Todo o interior dela é decorado com... E o... O tapete... O carpete dele é um veludo... Quase como se fosse uma nuvem... Tudo em volta... De vocês... Parecem ser realmente uma nuvem... E vocês já sentem uma certa sonolência... É... Somente de entrar por lá... E... E vocês veem que o nome da... Do local... É a hospedaria de hipnos... E... E vocês veem até que tem... Uma pessoa ali... Sabe... Comando o lugar... Ele tá na recepção... E... Ele parece ter... A... A... Ele parece ter... Uma nuvem... Ao invés de cabelo... Você vê que... Que ela é meio fofinha e tal... E ele tá... Ele parece estar dormindo... Na recepção... E a... A... Ela fala... Espia só... Espia só... Ela chega bem pertinho... Do ouvido... Do terceiro recepcionista... Boa tarde... Ela dá um gritão... E o recepcionista... Ele acorda... Ah... Ah... Willow... Ah... Sim... Ah... Boa tarde... Ah... Clientes... Ah... Mil desculpas... Eu estava tirando um cochilo... O meu segundo cochilo de tarde... Quartos... Quartos... Sim... Sim... Por favor... Ah... Um pra cada... Ou todo mundo no mesmo quarto... Você tem quartos... Grandes o suficiente... Para todas nós? Nossa... Fono... Sim... E a Willow... Ela... Ela... Estala os dedos lá na frente dele... Me acompanha... Me acompanha... Querido... Me acompanha... E ele... E ele... Ah... Temos quartos... Sim... Ah... Sabe como é que é? Nós estamos abertos para... Ah... Novas... Novos clientes... Então... Sim... Tem quarto para todos... Ah... O maior quarto que vocês têm... Cabe em quantas pessoas? Ah... Geralmente cabe seis... É... Tem várias camas... É... É bem gostoso... É tipo que... Meio que as camas se juntam... E você... Começa a sentir um soninho... E tal... E... Oh... Ah... É isso... Rapidamente eu viro para as meninas... E falo... Melhor ficarmos juntas... Certo? Aham... Aham... Um quarto para seis... Não sei se eu tinha visto muita gente doida... Mas aqui... Olha... É... Realmente... A... A... A Lorna... E... A... Para vocês entenderem o que ele é... E... Por que vocês estão no lugar onde parecem ter nuvens e tudo mais... Ah... Cortou uma parte para mim... O quê? É... Vocês duas podem fazer o teste de organismo ou história... É... Para vocês entenderem o que ele é... Ou natureza também... Serve... E duas... E vocês duas quem? A Lorna e a Gregório... A Rhonda... Tá... Arcanismo... Isso... Não foi isso... Não vou rolar um dado de verdade... Porque o Rovington não está nem como a câmera... É... Dezessete... Ok... Tá... Foi um vinte e oito... É... Vocês duas já sabem mais ou menos o que ele pode ser... Ele parece ser um genásio do ar... É... Com... E ele provavelmente vem, sabe... De algum plano diferente... É como se fosse uma espécie de meio gênio... E... Mas a Rhonda... Ela sabe um pouquinho mais, né... Um pouco do plano do ar e tudo mais... Onde que... Eles são... Eles têm mais abundância... Né... Os genásios do ar... Você nunca viu um genásio do ar antes... É até curioso... E você vê que ele meio que serve a algum tipo de deus... Do sono... Porque ele não para de querer dormir... Né... Então... Meio que se juntou... É... As duas coisas ali nele... E você vê que ele é bem diferente, né... Ele tem um nariz diferenciado... Como se fosse um... Isso aqui é mais junto dele, né... Como se fossem essas esculturas gregas... Então parece que ele nasceu ali... Ele tem essa fisionomia mais grega... E a pele dele é mais acinzentada... Se fosse realmente uma nuvem tempestuosa... É isso que vocês sabem... E... Ele... Ele meio que faz um... Um movimento com... Com a... Com as mãos... E... Desse movimento surge uma pequena nuvenzinha... E dessa nuvenzinha ele retira uma chave... Uma chave toda cristalina... E... E ele entrega para vocês... São... Seis peças de ouro... Por noite... Então... Quando vocês fizerem o check-out... É só vocês... Previdenciarem, sim... Ah, ok... Nós não podemos pagar adiantado... Bem... Quantas noites vocês querem ficar? Quantas noites vocês acham que ficaremos aqui? Eu não sei... É melhor... É melhor na saída... Tudo bem, então... Na saída nós veremos... Se você estiver dormindo... Acontece que... Quero te acordar... Ah... Qualquer coisa... É só... Bater palmas bem forte... Ou... Gritar no meu ouvido... Eu não me importo... Eu dormo sempre... Tá bom... Parece que vamos sair sem pagados... Por isso que... É sem pagados... Ah, mas... Mas fiquem... Sejam bem-vindos... Se acomodem... Assim... Foi o meu... Nosso quarto... Eu também... Estou morrendo de sol... Ah... Fica ali naquele elevador... Ali atrás... À esquerda... Atrás... Ah... No elevador... É... Sim... Tem um elevador ali de nuvem... É só vocês seguirem por ali... Tá bom... Vocês já querem... Já se alojar? Sim... Deixar as malas, né? Principalmente... A gente tem malas? Sei lá... Deve ter de viagem... Deve ter bolsa... Principalmente se é amigo dele... Que não for com a gente... A melhor querem entrar louco... Tá tudo alojado... Na bolsa... Na bolsa... Do infinito... Só que às vezes... Você pode comprar lá... É... Sim... É... Vocês veem que... O elevador que ele mencionou... É só... Um aro... É... De... De... De ouro... Como se fosse uma gaiola mesmo... É... Só que mais vazada... E... O piso dela... É como se fosse uma nuvem... Vocês até ficam com receio... Ah... Ah... Ai... De vocês... A gente tem que sair daqui, gente... Que tá demais, amigo... Troca de cena aí... É... E vocês entram nessa... Nesse elevador... E eles fecham a portinha... E automaticamente... A nuvem embaixo de vocês... Começa a subir... Junto com a gaiola... Começa a flutuar... Eu mesmo... Para outros andares... E... E vocês chegam no andar propício... E vocês não sentem o peso... Sabe... É como se vocês realmente estivessem levitando... E aqueles soninhos... Sabe... Já começam... É um lugar que dá... É um lugar que dá tanto aconchego de mãe... Meu... Tá... Vai fechando... É um lugar que dá... 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 A gente vai deixar as malas ir embora... Né, Lora... Porque... A gente tá me dando um som... Que bruxaria é essa, Lora... Foram muito vocês... É... A SBR da André L... E se não está de olho, cara... Tô todo bem... Muito bom... Chega do que me diga aqui, vida... É... Eu vou me adiantar... É... E vocês vão... E vocês entram nesse quarto... E o quarto é um oásis... Né... E tem muitas... Muitos travesseiros... Pufs... E as camas... Elas são... Elas são ótimas... Elas parecem nuvenzinhas mesmo... É como se você deitasse numa cama... Que o lençol e os edredões acabassem de... Estar com aquele melhor amaciante... Acabou de se lavar... Então tá cheiroso... Sabe... E o ambiente... Né... A luz ambiente... Ela é propícia... Para você tirar um soninho... E que... Vou ficar por aqui... Porque... Vamos fazer um teste... Para ver se a gente dormiu... Com atenção, né? Sim... Maravilhoso... É... Vocês sabem que vai ser a melhor... Noite da vida de vocês... Vai ser até difícil acordar... É... E é isso... Eu vou parar por aqui... Antes que vocês comecem a dormir... For real... Obrigada... É... É isso aí... Derek... Sim... Você vai desfilando... Até o Senado... Com sua toga preta... É... Fazendo um juiz... Como um... Filho de... De hágitos... E... Você vai notando que assim que você vai chegando... Na... As ruas... Elas estão bem mais organizadas... Bem mais limpas... Os... Os jardins... Mega floridos e tal... Aqueles... E aqueles... Palácios com cúpulas enormes... Mostrando... Que... É um lugar mais para diplomatas... Mais para políticos... E pessoas mais influentes... Você vê uma porção de... De... Elfos e asimares... Conversando... Com pergaminhos em mãos... E... Alguns deles olham meio torto para você... Sabe? Como se... Filhos de Hades... Ainda fossem populares... E... Até que você vai chegando... Numa parte onde você sabe... Onde fica mais ou menos o escritório do seu... Do seu patrocinador... E... E... Sabe? É aquele monumento bem cabelozodíaco... Sabe? Você senta num casarão... Cheio de colunas... E... Você vê outros elfos... Passando... Todos eles com... Com togas brancas... Cintilantes... E... E... E cabelos curtos... Aquele... Aqueles cabelos bem no estilo Júlio César... Ah... E... E... E eles discutindo e tal... E... E... E assim... Você encontra... O seu patrocinador... No escritório dele... Ah... Ele sentado... Ah... Em sua... Em sua... Em sua grande mesa e tal... E você vê que ele tá com vários passeios... Ele tá... Ele tava... Ele tava em algum tipo de reunião... Você percebe que ele tá com um semblante bem sério... Ah... Ele é... Ah... Sem salva de dúvidas... Um dos elfos mais altos que você já viu... Ah... Ele é bem esguio e tal... E... É... E ele... Ele possui... Sabe? Uma pele quase que... Sobre-humana... Basicamente... Ele... Ele realmente cuida da pele dele... Porque a pele dele parece muito como mármore... Branco... As veias dele parecem como estrias de mármore... E... Os olhos dele quase que no azul... Piscina... Cintilante... E o cabelinho loiro... Bem no modo... Júlio César... Com aquelas... Orelhas... Élpicas... De alto elfo... Bem longas... E... A figura dele é imponente... E... Ele se levanta... E você vê que ele... Realmente é alto... Ele... Chega próximo... Próximo de você... E ele fala... Hmm... Derek... Boa tarde... O que veio fazer até aqui? Alexis... Você está glamouroso... Como sempre... Muito obrigado... Você parece bastante filho de águias... Já se cansou... Não se cansou de provocar o Senado... Com suas togas pretas... Sim? Bem de preto... Não posso evitar... Eu sou gostoso... Hmm... Indubitável... Mas prossiga... Eu tenho... Bom... Como... O seu melhor guerreiro... Eu tenho... Notícias que... Bom... Podem ser úteis... Eu acho que você vai querer ouvi-las... Algo que pode te interessar... Bem... Diga-me... Então... Que tipo de notícias você traz? Você já ouviu falar das cores do fogo? Não lamento que não... Elas são famosas... No Olimpo nem tanto... Mas são... Hmm... Eu posso... Falar um pouco sobre cada uma... E eu acho que você vai ficar bem impressionado... Bem... Continue... Sempre sou interessado em novos aventureiros... Bom... Elas são muito, muito famosas em Versalhes... E... Inclusive... Eles deram um baile... Por elas... Só para elas... E... Bom... Vamos começar aqui... Uma delas... Tem uma conexão direta com o próprio Asmodeus... Hum... Tem... O Willu também tem... Então... Não me surpreende... Uma delas é... O Dragão Guerreiro de Bey-Wang... Hum... E a sua fama dos Dragões Guerreiros... Não sabia que tinha um novo... Ela é muito poderosa... E a outra... Ela é tão ágil... Que ela poderia estar observando a gente agora... E aí... Tipo... A gente fica procurando a Jade... Bem... O Senado é bem protegido... Principalmente com o Terno... Então... Não creio que ela esteja por aqui... Também tem uma maga... Que também é artífice... E... Ela deixaria qualquer... Deus... Impressionado... Eu via com os meus próprios olhos... É que você é fofo, gente... Prossiga... Uma delas é protegida... Pela própria branca... Da... Da armada das setiárias... Hum... Uma protegida... Isso aí... Eu já ouvi falar dela... Ela não era pequena? Eu não sei... Dizer... Mas ela é... Eles crescem muito rápido... Prossiga... Bom... E também tem uma que... Estar com ela é... É como estar com a própria Artemis... Hum... Ela, por acaso... Alguma azimara... Alguma... Caçadora de Artemis... Caçadora de quem? Desculpa... Artemis... Ah... É... Não... Como eu disse... Elas ainda não são famosas no Olimpo... Mas elas são... Em todas as cidades ao redor... Ela é uma druida... Estruídas me interessa... Bem... Vamos caminhar... Vamos discutir... Enquanto caminhamos... E ele vai... Sabe... Andando lentamente... Esperando que você... Acompanhe ele... E ele... Ele... Literalmente tem aquela... Aquela... Aquela figura de mestre... Sabe... Ele botando os... Os... As mãos para trás... E ele andando... Sabe... Lentamente... Quase que levitando... Tem certeza que não quer ficar aqui... Onde é mais reservado? Não sei nada... É... É... É seguro com... Com informações... Pode... Procedido... Bom... Então... É isso... Eu... Coloco a minha mão no fogo... Que elas juntariam com qualquer monstro... Que venceriam... E você pode ser o patrocinador disso... Realmente botaria a mão no fogo... Por seis... Novas aventureiras... Que não fizeram o seu... Pé de meia... Como... Como amnistia... No Olímpio? Eu viajo bastante... E eu já vi o que tem lá fora... E com certeza... Elas são assunto... Em todas as cidades... Como eu falei... Júlio... Tem que procurar a gata... Tá... Que é... Helen... Minha mãe chamando para ver a gata... É... Procurar a gata é muito bom... Muito bom... Daqui a pouco ela está a mimir com o Klaus... É porque ela... Ela... Tem que pegar ela toda noite... Para trazer para dentro de casa... É bem... É... Faz para mim um teste de persuasão... Ou o que você tiver... Tipo... Sei lá... Está mentindo... Ou sei lá... Ele não está mentindo não... Ele falou... No coraçãozinho dele... Eu fiquei com medo... Achei que ele ia falar... Tipo... Ah... São as pessoinhas aí... Só eu quero... É... Eu vou usar a minha inspiração... Ok... Obrigado... Nossa... E gritando... Falou assim... Como a verdade... Assim... Entendeu? Né? Ela é forte... Ela é forte... Nada menos que... Voltou a tirar mais um... Né? Agora sim... É... Olha lá... Agora sim... Ah... Ele... Ele olha um pouco mais para o horizonte... Ele continua caminhando por um tempo... E que... Assimilando o seu pedido... Até que ele... Que ele fala... Bem... Parece uma proposta interessante... Não é... Todo dia que você me aparece com seis aventureiros... Parece realmente interessante... Algum outro patrocinador de aventureiros livres... Já se interessou... Já arrecadou uma proposta? Ainda não... Elas estão na minha mão... E eu vou trazer diretamente para você... Se desejar... Entendo... Entendo... Quando ele menciona Ferespondo... Você sabe que é o Sátiro... Que governa o distrito do Caduceu... Ele é bem interessado em... Sangue Novo... Para... Para... O Olimpo... E também não... Não mencione ao Elpo... Aquele... Corasteiro... Ele talvez também... Seja interessado em Sangue Novo... Ele ficou mencionando... De aventureiros... Que ele conheceu... Mais uma... O Évora é um patrocinador... Gente... É... O quê? De quando? A gente sabia... Eu acho... Eu acho que ele não falou não... Ele não falou... Mas... Tem mais uma coisa... Continua... Derek... Tem mais uma coisa... É... Eu não sei se elas... Como aventureiras fortes e... Ocupadas que são... Elas vão ficar no Olimpo por muito tempo... Então... Eu tenho uma proposta. Liga... Nós... Faremos um grande evento... Com elas... E... O inimigo que você achar... Mais atrativo... Para todas as... Empresas e... Empresas... Tem empresas que fala? É... Você sabe que ele tem... É... É... Associados... Sabe... Que trabalham com... Sei lá... Água mineral... E... Azeite de Elisa... E... É... É... Todos os seus associados... E... Quem sabe... Elas não podem lutar até mesmo... Com os... Javalis flamejantes... Hum... Eu indicaria que... Eu não indicaria... Javalis flamejantes... Como... Em uma primeira luta... Seria vergonhoso... E desastroso... Para o meu nome... Eu preciso que... Elas... Se trodem... Dígidas... O suficiente... Antes... Com... Lutas menores... Mas... Você acha que elas... Já estariam num... Num ranking... De... Profissionais... A ponto de encararem... Monstros e aberrações? Eu acho que você pode botar o seu pior monstro. Hum... E... Hum... Bom... Eu não sei se você... Realmente... Tá entendendo o que tá em jogo aqui... Mas... Eu acho que por elas... Eu posso cobrar... Algo bem grande em troca. Que tipo de coisa... Em troca... Você se refere? Eu quero duas coisas... A primeira é... Eu preciso de uma reunião... Com o líder da garra... Da garra não... Das vias de fel... Vias de fel... Desculpa... Isso... Eu fui só fazendo assim... Por que vocês não falaram? Gente... Eu fiquei assado aqui... Eu falei... Tem uma coisa que eu não sei... Não é pra trabalhar... É... É... É um particular... A gente só tá aqui, ó... Desculpa, gente... Os nomes são muito parecidos... Nossa... Que susto, velho... Eu sei que tinha uma coisa... Que não sabia aí... Desculpa... Desculpa... Uma reunião com as vias de fel... Bem... Eu não... Conheço... De fato... Nenhum tipo de integrante... Desta... Guilda... Mas... Eu posso... Mas tenho certeza que você vai conseguir encontrar... Eles sempre estão nas festas que você vai? Hum... De certo... E... A segunda... O segundo pedido... O segundo pedido é que... Quando elas lutarem... Eu quero dividir os lucros com você... Eu quero estar do seu lado... E a gente pode fazer... E a gente pode fazer isso juntos... E depois dividir o dinheiro juntos... E aí ele faz isso... Meio que tipo... Tocando no rosto dele... Assim... Pessoasão agora... A CD está aumentando... Sim... Ok... Ele... Ele olha para você assim... Não pense que existe alguma parceria entre nós... Independente de como você é benéfico para mim... Eu ainda sou o seu patrocinador... Eu ainda não devo nada a você... Lute mais nas arenas... E você pode conquistar a minha afeição... Não é somente isso... Ele fica sério, sabe... E ele fala... Mas... O primeiro pedido... Parece razoável... Eu posso pesquisar a fundo... Desde que suas... Amigas... Se dêem bem nos primeiros jogos... Se você me diz em que elas conseguem topar qualquer coisa... Eu acredito... Posso providenciar um jogo para elas... De estreia... Fazer um alarde... Dizer que existe sangue novo e que... Elas são um segredo... Que só será revelado assim que os jogos começarem... Isso eu posso fazer... Se elas... Se elas se provarem capaz... E depois... Depois elas poderão ter uma audiência pessoalmente comigo... E o que que eu ganho com isso? Bem... Você ganha... Mais o meu afeto... E mais a minha... Meu respeito... Por você estar me dando... Pontes confiáveis... De novos... Sangues... Para o olímpico... E se elas se provarem dignas? Elas vão se provar dignas e... E é por isso... Que depois... Quando você puder colocar qualquer inimigo contra elas... Eu tenho que estar na mesma posição que você. É justo. E ele continua tentando seduzir ele. Ok... Ok... Agora faz um teste de intimidação. Ok... Ele fala... Você está passando... Está passando os limites, Derek. Eu... O... Abracei... Eu... O tirei da lama... Quando a sua cidade... Fazia pouco caso de você... Por ser um filho de arte... Eu apadrimei... Eu espero que esse respeito não continue... Mas... O que você falou... Eu irei cumprir. Se realmente elas ganharem... Você terá alguma parte do lucro. Mas não pense que você será igual a mim. Ainda existem alguns anos... De mais conhecimento para você adquirir. Pois bem... Faça os preparativos, então. Converse com o grupo. E... Faça o que for possível... Para que elas... Se adequem... Ao modo de luta... Olimpiano. Não fale comigo, Derek. Onde eu encontro... Você... Para que elas lutem. Eu irei dar uma visitinha. Ver como elas se comportam. Mas nada mais. Eu não as ouvirei. Normalmente diria... Que é necessário que elas façam. E... Assim... Nós poderemos ter algum... Tipo de entendimento futuro. Você pode repetir? Desculpa. Desassociei. É o Derek. Ele disse que ele vai... Até... Até o grupo... Falar... Sabe? O necessário... Com elas. E que... Depois de conhecer elas... E dar as diretrizes... Aí sim... Depois... Vocês podem... Negociar... Futuros... Acordos. Tá. Tá bom. O que você sabe... É que o Alexios... Ele é... Romano... Para caralho. Ele precisa... Sabe? De uma reunião formal... Ou... Uma cerimônia... Sabe? Tudo... Baseado na lei. Ele é... Ele é... Ridiculamente... Leal neutro. Não acredito que eu me associei... Com esse cara. É. Mas ele acreditou em você... De algum modo. Tá. Então... Eu acho que... Eu deveria falar para ele... Onde elas estão, né? Sim, sim. Porque... Ou elas vão encontrar ele? Você pode dizer para ele... Que elas estão... Onde elas estão hospedadas. Ok. Elas estão hospedadas no... Alguma coisa do Hypnos. Como é que é? É... Hospedagem do Hypnos. Elas estão hospedadas lá. Muito bem. Irei mandar um... Placaio... Até lá... E elas me encontrarão. Enquanto isso, descanse. Amanhã será ao longo do dia. Ele vai... Só fazer assim... Virar... Muita raiva. Vai voltar para... Para onde elas estão. Ok. Chegando no... Na hospedagem do Hypnos. Você... Pergunta, né? Para o... Para o... Para o cara da recepção. Você faz... Acorda ele. Você sabe que ele tá pra caralho. E... E eles te informam... Onde elas são hospedadas. Eu tô... Como eu tô com muita raiva. Eu vou... Acordar ele de uma forma bem tensa. Tipo... Tacando alguma coisa bem perto dele. Alguma coisa assim. Ok. Você... Você pega aquela cinetinha... Né? De balcão. E ele acorda no susto. E... E... E ele te diz... Onde que elas estão. E... E assim que você chega... Bate no... No... No quarto. Você não ouve ninguém... É... É... Responder... Ao seu chamado. Você continua batendo na porta. E... Ronda... Você é a única que tá acordada... Entre aspas... Nesse quarto. Todo mundo... Aproveitou pra tirar um cochilinho. Vocês... Escutam... Escutam bater de porta. Eu... Me sobressalto... Porque... Acho que até hoje eu já estava quase entrando em transe. Levanto... Com cuidado. Vou até a porta. Abro ela só... Uma fresta. E olho... Quem é. Vejo que é o Derek. Que eu... Provavelmente... Bufando. E eu... Abro a porta... E falo... Com... Uma voz meio tentadora. De todos os seus sorrisos debochados... Com um franzido na sua testa. É o pior dos seus... Semblantes. O que aconteceu? Eu vou falar... Eu odeio aquele cara! E tipo... Entrar... E... Sei lá... Se tiver alguma coisa na minha frente... Eu vou chutar. Tu chutou um pico. É... Perigo? Perigo! 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 Ah! Calma! Derek! Que cara! O que aconteceu? Tá tudo bem? Você foi atacado? Meu orgulho! Foi! É... E daí quando ele falou orgulho... A Rhonda dá um... Ah! Não! Ele vai falar... Tudo que acontece aqui no Olimpo... Vocês precisam provar alguma coisa pra alguém. Vocês vão ter que lutar. Eu falei pra ele... Não! Elas não podem lutar. Mas ele não me ouviu. Ah! Ainda bem que eu tô dormindo. Fado! E... Ele vai vir falar com vocês. E aí vocês vão conseguir a reunião com a... Com as veias de fel. Parece que eu falo garra de novo. Mas... Ele... Concordou? Se vocês provarem suficientes... Vocês conseguem. Pra ser o nosso patrão do senador. Nós precisamos ter uma luta antes, então. É. Como nós conseguimos isso? Ele vai vir conversar com vocês. E aí vocês vão conseguir o que vocês quiserem. Mas você acha mesmo que ele poderia arranjar uma... Reunião nossa com as veias de fel? Com as veias de fel? Porque... Parece um... Pode falar. Talvez... Nós temos ainda outra opção das pessoas que nos procuraram no baile. De patrocinadores. Parece justo que vocês lutem pra ele e ele consiga isso pra vocês. Então sim. Ele vai conseguir. Ok. Eu já conversei com ele. Não se preocupe. Mas... Isso não me parece tão ruim. O que exatamente foi que te deixou nesse estado? Existe algo que você não está contando pra gente? Vocês... Vão conseguir o que vocês querem. É isso que importa. Vocês sempre conseguem. E aí ele sai. Ah! Não! Não! Tava todo mundo dormindo, né? Só a ronda acordada. Olha, eu acho que do jeito que ele tava gritando. É. É que quando ele chutou alguma coisa, eu acordei. Ah! Quando ele vai sair, eu vou segurar no braço dele. Inside check. Ok. Pode rolar. Olhando sério no semblante dele. E... Eu vou falar enquanto eu rolo. Derek, nós confiamos em você. Não é hora pra mentir ou segredos. Ok. Derek, o que você tá deixando passar nos seus olhos? Que tipo de irritação você tá deixando passar? Pra ronda entender. Cara, eu não sei. Porque parece... Tipo assim. Não é uma parada muito com elas, né? É uma parada mais interna com ele. Sim. Então... Eu acho que ela entenderia que ele ficou nervoso porque... Não vai ter... tipo, ele... Sei lá. Ele... Ele tá se sentindo pequeno, digamos assim. Ok. Eu vou... Ainda segurando no braço dele. Então... tipo... Ele deve ter virado bravo, zangado pra mim. E eu vou... Fiz a minha fala. E eu acho que ele vai estar só me encarando então. Eu vou... Abrandar... A minha feição. E eu vou falar... Derek... Apesar do seu jeito, você está longe de ser ruim. E eu vou soltar o braço dele. Fique calmo. É... Eu acho que ele vai... Ainda tipo no... O calor do momento... Ele vai... É... Usar aquela habilidade dele de deixar os olhos pretos. Que é o que acontece quando ele tá nervoso. Na minha opinião. Uhum. E... Isso vai acontecer. E ele vai falar pra ela... Você não sabe nada sobre mim. Vai sair. Não vai sair. Então... Tocada... Tipo... E quando ele fala isso... Quando ele tá nesse estado... Ele fala com voz de... De... Banda de... De metal. Exatamente. Sabe aquele que ele tem que ouvir? Fala duas vezes. É gutural... Ou é... Lírico? Não. É infernal. Ah... Ah... Então é gutural. É... É... É muito piada, né? O que ela te fez? Ok. Vai embora, né? Tudo bem. A Jade, ela vai acordar assim e vai ficar... Onda... O que você fez? Eu nunca vi ele nesse estado. Eu vou virar e vou falar... Eu juro que dessa vez não fui eu. Ele já chegou assim. Isso quer dizer que as notícias são ruins? Essa é a parte que eu achei confusa. Essa é a parte que eu achei confusa. Ah... Ele parecia machucado, mas não com o que aconteceu. Então eu acho que alguma coisa na reunião que aconteceu e ele conversou com o patrocinador dele. Nós precisamos provar o nosso valor. Nós vamos ter que fazer... Vencer alguma luta. Ele não explicou qual. Só disse que ele não gostaria que nós lutássemos. Disse que não queria isso pra gente. Que tentou convencer o patrocinador do contrário. Mas que nós precisamos provar o nosso valor. Mas por algum motivo ele parecia muito irritado. Como se ele não tivesse conseguido o que ele queria. Mas... Bom... Enfim, ele acordou vocês. Vocês ouviram o jeito que ele tava. Eu vou tentar conversar com ele depois, mas... A gente conseguiu... Será que era só porque a gente vai ter que lutar? Isso não parece muito o Derek. A Lucy vai falar... Eu não sei se ela... Acho que ela devia estar acordada quando a gente chegou. É... Acho que todo mundo acordou. Ele chutou tanto. Você já acordou em banho na espada. A Lucy vai falar... Ele falou que... Odiava o patrocinador dele? Ah, sim. Aquele homem. Eu acho que foi as palavras que ele usou. Eu odeio aquele homem. Isso... Significa que a gente não pode confiar nele? Decaí. É... Eu perguntei pra ele se ele achava que talvez nós devêssemos tentar a nossa segunda opção. O cartão que nós conseguimos no baile de Versalhes. Mas ele só falou que ele acha que nós devemos fazer isso. Provar o nosso valor. E ele falou que o patrocinador vai vir nos encontrar aqui. Mais tarde. Então acho que devemos ficar aqui por um tempo esperando. Certo. Eu acho que a gente deixa o Derek ficar sozinho um tempo e depois a gente tenta descobrir o que aconteceu de verdade. Ele parecia muito irritado. Sim. Será que... Será que é algum bicho muito difícil que ele acha que a gente vai morrer e aí ele tá puto por causa disso? Será? Será? A gente já sobreviveu no dragão. Assim... Eu não sou muito... A gente quase morreu pra um dragão. Pode ser que vai ser três dragões. Mas nós não morrendo. Ah, achei muito difícil três dragões ser... Tipo... Eu não sei. Eu não sei que vídeo tem aqui. Aqui é tudo muito mágico, eu não confio nunca. É verdade. Mas eu falei pra ele não... Só as seis que vão lutar? Porque... Ali no quarto dele tem quatro. Então imagino que seja um batalho de quatro pessoas. Vai lutar seis? Acho que sim. Senão eu teria dito. Bom, mas o patrocinador vem aqui. Talvez ele dê os detalhes da luta. Sim. Sim, e eu pedi pra ele não mentir. Ou... Esconder segredos. E ele só falou... Que eu não sei nada sobre ele. Então... Eu não sei se ele está com medo do que a gente vai lutar. Eu acho que... Acho que ele não ficaria assim pela gente. Será que o cara vai soltar algum babado forte sobre o Derek? Que a gente não sabe. E aí... A gente vai saber. Alguma coisa do passado dele... O passado dele vai ser uma porcaria. O passado dele a gente sabe. Eu até tentei amacinhar o ego dele. Vocês sabem como ele é. Não funcionou. Então ele estava mesmo. Ele estava realmente abalado. Ora... Eu admito que eu sou um pouco parecida com o Derek. Em questão de eco. E você sempre consegue me deixar tranquilo. Vamos... Vamos conversar com ele então. E se ele for estranho, nós saímos. Mas... O patrocinador. Se ele for estranho, nós vamos perceber. O patrocinador? É. E aí nós tentamos com o outro. Pode ser. Desde o início. É... Eu queria saber se... Será que a gente tem como assistir uma das lutas antes de ser a nossa? Para a gente saber como isso funciona. Porque a gente só sabe que o Derek luta num lugar e ele ganha. É só isso que a gente sabe. É. Vocês sabem que hoje à noite parece ter uma luta. Então... Está todo mundo meio que animado e tal. Para o que vai acontecer. Você não sabe exatamente o que vai ter. Mas... Todo mundo... No meio da cidade fala que vai ser... É... É... Heróis versus monstros. Você entende? Esse vai ser o... A modalidade olímpica de hoje. É... Vai ser... Dior de tiro. Vai regelo. Hoje vai ser... Vai regelo. Não sei se... Vocês ouviram que... Que hoje à noite vai ter... É... Heróis versus monstros. O que vocês acham então da gente ir lá hoje à noite? Não sei se o cara já vai ter vindo aqui falar com a gente, mas... Eu acho que é bom a gente ver no que a gente vai se meter, né? Ele é bom. Parece... Parece bom. Eu concordo. A gente vendo o campo e tal, a gente pode montar alguma estratégia. Nós podemos deixar avisado talvez na recepção que se vierem procurar a gente, nós estaremos na arena. Sim. Então... Vamos ter que nos vestir o caráter, né? É um evento tão importante aqui? Todo mundo olha pra cá. É... Eu tenho uma dúvida, André. Diga. Os deuses que não são... Zeus, Poseidon, Perilipandu... Tipo... Timora e esses outros deuses... Eles são tão importantes aqui? Ou... Eles são... Eles não parecem tão importantes. Você percebe que a influência deles é bem mínima nesse local. Eles sabem que todo mundo ali é bastante fiel aos deuses olimpianos. Mesmo eles sendo novos, deuses novos em comparação à história de tão distante, eles são realmente muito venerados por ali. Vocês viram muitos templos religiosos dedicados a esses deuses. Mas tem algum conflito, não? É só tipo... Ah, prefiro isso aqui. Não. Não existe conflito. Conflito existe se você xingar algum deus, né? Tá. Eu achei que ia ter versões deles. Eu vou enxergar perto da Kai. Kai, você tem algum vestido aí dourado? Por quê, gente? Vai usar? Eu achei bonito da sua parte que você pediu dessa vez ao invés de só roubar. Ah, porque era muito específico aí. Eu comprei um com o Derek hoje. Se você gostar, você pode usar. Obrigado. A gente vai usar roupinha de... Aquela coisa grega? Ou vai ser roupa normal? Eu vou beber e grega aí. Ok. Daí nós teríamos que fazer compras, né? Então, fazer outras compras agora. É. Mas aí a gente já passa mais tempo fora do lugar. É. Então, vamos com a roupa do corpo, pessoal. Mas aí... O porteiro aqui fala onde é que a gente tá. Tem muitos lugares. A Kai, ela gastou bastante dinheiro com relação a roupas. Então, ela pode emprestar algumas togas, algumas... É verdade. Alguns vestimentos e tudo mais. Cara, é só vocês botarem um pano transversal ao corpo. Um lençol. Pega o lençol de nuvem e usa. Exato. Você já tá grega. Vou botar uma sandalinha de Jericó. Vocês podem pedir pra Willow também. Acho que ela vai adorar emprestar uma roupa. Eu não vou com a cara dela. E eu não falo isso pra todo mundo. É. Também não quero chegar muito perto dela, não. Eu acho bom evitarmos o contato. Ela já parece forçá-lo bastante. Você parecia tão íntima. Não. Isso foi a forçação de barra. É. Não. Contra a vontade da Ronda. Eu achei bem chato que o Derek mentiu pra gente, sabe? Ele falou que ele tinha o próprio quarto. Que a gente podia ficar lá. Porque teve aquele porteiro lá que não deixou a gente entrar. Eu achei bem chato da parte dele. Parece reality show. Eu achei bem chato da parte dele. E depois ele ainda falou... Depois ele ainda falou que não... Que achou que a gente não derrotaria o bicho. Ele tentou fazer a gente não lutar, velho. Ele tentou fazer a gente não lutar, velho. Em nossas habilidades. É. A gente aqui... Enfrentamos tantas coisas e ele disse pra gente não lutar. Achei isso uma falta de respeito. No mínimo decepcionante. É. Né? É. É. Muito bom. É. Ok. Vocês... Vocês... Vocês sabem que vocês estão no meio da tarde. Né? Caso vocês queiram comprar alguma coisa de vestimenta ou de itens, vocês podem. É. É. E vocês sabem que a noite geralmente tem o... Vai ter os jogos. Então... Vocês querem fazer alguma coisa durante esse... Esse meio de tarde? Eu queria ir lá nos vestes. Uhum. Achar uma pokebola pra Joyce. Achar uma pokebola. Ok. Ok. Sério. Sério. Nossa, seria legal. Seria. Eu preciso colocar ela num potinho de vez em quando. Ela vai gritando. É. Você... Você... Meio que leva o caminho, né? Não é um caminho difícil, sabe? É literalmente... É literalmente a Avenida Paulista, sabe? Que você anda por um caminhãozão meio que a espinha dorsal. A via calibrosa da cidade. E você consegue chegar em qualquer distrito. É... É... E... E você chega até o distrito da Forja. Em que tem, né? Todo mundo ali trabalhando alguma coisa. Alguma engenhoca. Ou você fica bastante vidrada. É... E... E você vê que existe... É... Uma espécie de... 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 Ralfling. Uma espécie de Hobbit. E... E ele tá... Tipo... Parecido com uma loja de brinquedos. Só que você percebe que... As coisas que ele faz... São tão... Detalhadas. São tão incríveis. Que você fica... Cara... A proporção disso tá... Errada. Porque... O nível de detalhamento é impossível de você fazer com qualquer tipo de ferramenta. Que você vê... E você vê... Mini espada. Você vê... Ah... Mini... Mini catapulta. Você vê... Um... Uma série de... Coisas em miniatura na loja dele. E ele... E ele cumprimenta... Oh... Boa tarde. Bem-vindo à loja de miniaturas e grandiosidades. É... O que eu posso ajudá-la? Eu vou mostrar a Joyce do lado. Eu tenho essa Joyce. Prazer. Uma ovelha de metal. Eu queria um jeito de eu diminuir ela de vez em quando. Botar ela numa... Numa... Alguma... Uma cápsula. Alguma coisa assim. Pra levar ela de vez em quando. Ah... Sim... Sim... Então você está procurando por um jarro de encolhimento. Deve ser. Sim... Sim... Ah... Observe. Ah... Ele... Ele pega um jarro... E... É quase que um bule... Em miniatura. Sabe? Tem uma tampinha e tudo mais. E... E... Ele pega uma espada... Em tamanho normal. Uma espada de bronze. Mega bonita. E ele... Pega essa espada e ele abre a tampinha desse jarro. E você vê que ele bota a ponta da espada dentro desse... 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 Desse pequeno jarro. E automaticamente... Zzzz... É isso aqui que você precisa. Ele pode ficar aqui armadendo por até oito horas. Ah... Oito horas é bom. É bom. E como é que faz pra tirar depois? Ah... É só abrir a tampa. Ele abre a tampa... Zzzz... E brota a espada de novo. Não... Interessante. Eu posso experimentar com a Joyce? Porque ela é grande. Eu não sei se ela vai entrar. Ah... Assim... Qualquer coisa... De tamanho médio... É... Cabe. Tá bom. Então... Quanto custa? Ah... Sim... Custa trezentos pé. Eu gostei sem roupa. É... Tá... Eu tenho bastante... Eu vou contar moedinha lá na frente. Seus denários. Seus denários. Seus denários. Ok. Ok. É... Então... Pode botar aí que você recebe o jarro de encolhimento. É um... É um item incomum. Maravilhoso. E... E é o seguinte. Você só pode botar uma coisa que tenha um metro e meio cúbico. Dentro dele. Até o máximo de um metro e meio cúbico. Dentro dessa... Desse jarro. Que ele vai se encolher automaticamente. Você fecha o tampo dele. E ele fica ali pelas próximas oito horas. A partir dessas oito horas. Ele é automaticamente expulso do jarro. E ele vai pro seu... Pro seu... Pra sua área mais próxima e desocupada. Então... Ele é basicamente que uma versão da... Do pegamento de encolher. Só que... Embuído em um item. Ele encolhe a coisa. Até ficar do tamanho daquele jarro. É um jarrinho de bronze. Parece mega comum. Mega simples. Que você... Guarda sal. Achei que era um bule. Deve fazer assim. Deve soltar a jato. Pode. Pode ser. Tá bom. É um bule então. É um bule de chá. Então... É basicamente isso. E você só pode colocar uma... Um objeto por vez. Não pode enfiar vários objetos de uma vez. Tá bom. Obrigada. Ah! Não tem por onde. Aproveitando que só a Gregória saiu. Imagino. Enfim. A Roundor vai ficar. Mas ela pode comprar as outras togas. Eu posso comprar elas pra todo mundo. Beleza. Já tá na rua mesmo? Beleza. Já tá na rua. Comigo então. A Cássia não tá tudo bem. Você consegue ir no Distrito da Pomba e comprar togas de cores específicas pra cada uma. Então você consegue achar uma vermelhinha tamanho infantil pra você. Uma laranja, uma azul, uma verde. Cada toga com as cores do fome. Ah! Vamos ver. E você compra uma meio vinho, meio preta pra... A Lula. A Lula. Pode combinar com a Cássia. Poxa, eu fiz o desenho da Cássia com a toga roxa. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Essa é uma nova. Mas eu vou ter que fazer outra, né? Poxa, que pena! Poxa, que pena! Tô bem arrasada. Tô bem arrasada. Tem que fazer todo esse desenho aí. Que coisa horrível. Que coisa horrível, né? só faz o mineiro trabalhar eu vou dizer que você são quantas mesmo? são 6 então eu vou dizer que você gastou 10 PO em cada eu fiz 60 PO não gente, deixa você comprou uma capa não, é porque eu não estou gastando nada eu posso pagar, gente tem muito pelo tem que gastar o pelo mas eu tenho que dar a minha parte, Gregório você não está com a gente, Lúcio eu nunca te dei nada não está é a primeira vez que eu nunca te dei nada normalmente eu nunca te pedi nada eu me falo direto ela vai me dar um lixo para eu jogar fora ela vai olhando que eu te dei nada vou prender o meu broche de chama verde aqui na toga boa não vai dar para ver a toga é verde é tipo um verde oliva bem clarinho sabe a toga tem um chama é uma pedra os broches vão chamar as pessoas com cores mais vivas é, eu estou com a toga mas eu estou com a minha capa mais alguma coisa que você quer comprar? belezinha então você você retorna né para 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 o Distrito dos Campeões cheio de sacolinhas a Joyce carrega algumas e vou carregando um bullying mágico também para ajudar é é e vocês vão e assim que você vai se aproximando vai amedecendo e o o coliseu começa a se iluminar e você vai vendo várias pessoas moradores da cidade se aproximando do coliseu e começando a fazer fila em direção tem fila em direção tem que comprar ingressos tem que comprar ingressos é pão e círculo meu Deus Gregória a gente vai se informar onde é que compra esse ingresso você ainda tem eu fico aqui comprando ingressos e a gente chama elas não peraí que eu vou vou me informar ali naquele guichê como é que funciona me informa ali com aquela estátua aquela estátua ali ali na frente com licença ok é você se informa e você sabe que o ingresso é a meia é dois e a inteira é quatro é peças de bronze como é que você está na meia tem que ser pequeno para é por tamanho não é por idade é por idade até 12 anos nossa nossa tem gente aqui tipo um exemplo que tem 500 anos eu acho que tem que aumentar isso aí é verdade a meia para a elfa eu pago com platina nossa com platina me dá o troco caraca não eu falei que eu pago platina porque tipo assim se 12 anos é a idade a meia vai crescer o velho o velho mas acho que o velho tinha que ser de graça né depois de 100 anos a meia também é e agora olha a gente tem uma elfa na equipe que tem 120 depois de 600 anos é de graça caraca eu vou comprar para todo mundo acho que só a Gregoria entra de meia não eu tenho 17 16 eu ah é desculpa eu tenho 12 também queridas é inteira para todo mundo ok peça de bronze só dá onde dá um anteprata que paga uma peça de ouro ok 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 só uma peça de ouro serve bem são 6 pessoas então 4 peças de bronze vezes 6 24 24 24 peças de bronze 2 peças de prata tem 4 não tem um lugar mais VIP que é um pouquinho mais caro que a gente pode pagar tem um lugar VIP aí já é aí já é uma peça de ouro compra num lugar ai não tô lá tem que ser o camarote tem o VIP do VIP a gente não pega fila pelo amor de Deus é porque quando é show a gente tem aquela pessoa que fica lá na grade e tem o pessoal que fica mais atrás é exatamente e tem o pessoal que fica em cima sim sim os assentos mais simples são aqueles mais perto do patamar do coliseu e os mais perigosos também e mas existe o lugar VIP onde você fica num camarote e tal geralmente muitos patrocinadores ficam por lá e e custa um PO eu quero ser isso então a gente não pega fila né é um pra cada é um pra cada mas tem um camarote grandão né que dá pra ficar em seis tem um camarote grandão sim então tá ok então seis peças de ouro pra vocês irem de camarote e aí vocês recebem os assentos ah vocês estão nos assentos a doze treze quatorze quinze seis brigadinha é e aparece muito cambista tipo oferecendo é é é ingresso falso sabe aquele mesmo cara do solexa tipo o meio quer confiar nele às vezes tem cara de malandro é ele tem camarote do lado do do lado do distrito eu quero voltar pra pra estalagem segurando a mãozinha da Gregorio cidade grande assustadora sim fica longe não que aí a gente se perde é infeliz ok então vocês já estão já pavimentadas para assistir os jogos de hoje e a gente vai fazer um rápido intervalo então pra você que tá aí assistindo a gente daqui a pouco a gente volta vamos ver aí tchau 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 pessoal voltamos meus queridos pra nossa sessão só pra lembrar aqui só pra deixar claro é cara é só voltar é velho tava tranquilo começa a atrasar que isso ah gente a primeira coisa que você ia falar sobre o jogo ficou travou tá é Derek que você o que você vai fazer hoje à noite você sabe que vai ter jogo vai ter luta né quero saber se você vai querer assistir ou não eu vou beleza é vou com a minha melhor roupa beleza é heróis do distrito não pagam né eles vão de graça então que chique logo será a gente né e e vocês começam a a ir até esse esse coliseu vocês querem dar uma breve descrição de como vocês estão parecendo agora entregas entregas com togas coloridas ok perfeito cada um de uma coisa é eu tô com uma roupa social meio terno combinando com o Itali ok você tá formalzinho né ok vocês vão entrando agora no coliseu e vocês vão vendo né que tá bastante apinhado de gente eles já estão já subindo umas escadarias que ficam dentro das grandes paredes grossas do coliseu em direção aos patamares superiores da construção e vocês já vão já pra uma área mais VIP né seja a escadaria que vocês acessam ela já tem já um carpete de veludo né coisa um pouquinho mais extravagante mais sofisticada e você só vê uns bons degraus até o último patamar onde vocês veem que é uma área bem extensa com várias cadeiras né meio que como se fosse um teatro mesmo uma pantomima uma pantomima não uma esqueci agora o nome da da aquela parte superior de um teatro enfim existem várias cadeiras ali e também uma mesa de frio com várias coisinhas aperitivas pra vocês comerem tem alguns algumas pessoas ali servindo e assim que vocês veem na sacada da área VIP eles estão literalmente no último patamar do coliseu e vocês conseguem ver todo o coliseu de cima abaixo vocês veem que ele está muito bem iluminado não somente por luzinhas dançantes entre o auditório gigantesco como também um grande faixa de luz que fica serpenteando lentamente no 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 alto esse coliseu que ele é aberto ele só tem somente alguns todos gigantes que deixam algum tipo de sombra e é como se literalmente alguém tivesse castado luz do dia só que de uma forma muito mais poderosa quase que um sol incandescente que fica revolvendo o coliseu e deixando como se todo aquele ambiente estivesse de dia vocês veem também que existem meio que perfilados em alguns pontos do alto do coliseu alguns chafarizes alguns jorros de água que vão fazendo uma espécie de parede uma parede d'água e essa parede d'água vocês veem que existe um facho de arco-íris meio que iluminando esses espelhos d'água que vão caindo como cascatas e vocês veem que algo começa a ficar escrito em cada um desses telões d'água e é algo do tipo as filmagens dessa luta é um oferecimento íris a deusa das mensagens e aí mostra sabe todo um arco-íris todo um negócio bem panfletário e tudo que vocês veem nesses telões d'água são patrocínios de patrocinadores sabe várias vinhetinhas de comercial você vê como se fosse alguém ensinando a Atena atuando como se fosse Atena e outro atuando como se fosse Poseidon e eles discutindo o que é melhor fazer uma uma árvore de oliva uma oliveira ou um rio e quem ganha é a Atena e aí aparece o slogan sabe azeite de oliva Atena você merece o melhor sabe é bem é bem é bizarro os tipos de comercial que começam a aparecer vocês veem também tipo comerciais de vinícolas você merece o melhor você merece o sabor de Dionísio aparece umas taças de vinho o sabor de Dionísio é é de algum autômato mega lustroso mostrando um Warforged né mostrando sabe que ele está como se fosse um terno é feito de de fibras de carbono a própria Gregória olha assim na semestre comercial e ele é falando do esportivo o melhor de festo para você ternos de de fibra de carbono é festo porque ser você se você pode ser novo é parece um novo assim gigantesco é e vários Warforged sabe vários autômetros vestindo-se ternos de fibra de carbono mega elegantes e e é isso vários outros outros merchandises envolvendo deuses e produtos então onde vocês estão cercados de propaganda é chega a ser risível a quantidade de propaganda que vocês veem é basicamente um super bowl sabe em que começam a exibir diversas propagandas no meio de uma luta e e vocês veem toda toda esse teatro gigantesco sendo povoado por várias pessoas e já existe sabe um burburinho gigantesco ecoando pela pelo estádio e todo mundo já gritando vivas e ansioso pela batalha que está a seguir e lá embaixo vocês veem uma arena uma arena feita de terra batida e parece que existe uma espécie de rochedo no meio dela como se fosse um higher ground dividindo bem no centro daquela arena e um grande portão todo de metal e com vários cadeados gigantescos e é onde geralmente vocês meio que presumem que é onde saem os monstros e do lado de vocês vocês veem algumas pessoas bem inusitadas vocês veem que do lado da do lado da mesa de frios existe um centauro ele está todo formal com togas também gregas e também que fazendo guarda olhando para cada um de vocês com um olhar severo e Lorna e Kai vocês percebem que entre as pessoas que estão dentro dessa área VIP existe uma pessoa que atrai a atenção de vocês existe existe um elfo de cabelo chanel louro com togas gregas e uma grande capa de veludo roxa e já está sentado meio que na fileira da frente da área VIP com um binóculo de mão segurando já e já vendo as coisas lá embaixo eu vou arrumar o binóculo obrigada eu vou falar Kai você viu quem está aqui? eu vou olhar em volta e eu vou perceber a figura dele lá e eu estou eita então ele não mentiu bom ele é rico faz sentido ele estar aqui nessa lugar será que ele pode nos ajudar? o que você quer perguntar para ele? eu não sei talvez o patrocinador do Derek acho que a gente não sabe o nome dele pois é mas talvez se ele tem conexões com patrocinadores ou se ele pode ajudar ou sabe da outra vez a gente eu não lembro se a gente perguntou muito bem sobre as veias de fel mas agora aqui talvez ele possa tentar ajudar a gente mais efetivamente é cara a gente perguntou tanta coisa para ele que eu acho que perguntou mas eu também acho que perguntamos mas vamos presumir que a gente perguntou mais sobre a garra porque a gente estava focada na garra tá podemos falar com ele infelizmente a gente falou com ele mas ele está bem longe né ele está na primeira fileira da área VIP são várias fileiras é são pelo menos umas seis fileiras de de banco e não parece ter notado vocês nossa essa área VIP aí não tem não é muito VIP assim né achei que só tem a gente seis fileiras em comparação ao multidão de gente lá embaixo tudo bem tem lugar perto dele tem e os lugares são marcados ou a gente pode sentar lá ah é a gente recebeu eu só só falei brincando não são marcados não ah tá é só por limite de cadeiras fala antes disso tem algum lugar que o Derek costuma ficar quando ele vai ver os geralmente ele vai para a área VIP geralmente porque tem a mesa de frios e é gostoso ah tá eu achei que tinha algum lugar tipo para quem é é luta né então fica todo mundo junto é é sim sim mais ou menos sim você sabendo que tem passe livre você sempre vai para a área VIP tá então tô ali tá beleza por mim você já pode até ter chegado mais cedo então você já pode ter encontrado as meninas antes até a gente fala para as meninas que estão indo lá acho que sim ah pelo menos para avisar que nós sentaremos lá tem lugar para todo mundo lá tem 6 pessoas sim tá gente encontramos o Ivo bem ali e a gente acha que ele pode ter alguma coisa de informação para falar para a gente não sei se eu acho que o Derek está ali né ou o Vitor e a gente vai ver se consegue sentar perto dele aproveitando que o Derek está ali eu vejo que ele está o humor dele está um pouco melhor está sim mas ele está meio bêbado é bonito que ele está velho eu dou um leve suspiro e falo Derek você conhece aquele elfo ali e eu aponto para o Ivar aquele metido ali é ele é nosso amigo amigo talvez conhecido da Kai amigo uma palavra mais forte perdão é o cheiro do álcool está me inibriando vocês estão conhecidos aqui então ótimo vamos lá até ele você está com ciúmes Derek você pode sentar com a gente também eu não vou sentar com ele vocês não se gostam eu só estou falando que ele não é melhor que eu mas ninguém falou que é isso Derek ele vai dar uma colada ele vai sair faça o que quiser eu vou virar para cá e falar você reparou como o Derek tem um problema grande com a autoestima dele é né ele ele finge ter um ego muito inflato mas ele é bem frágil na verdade a gente pode conversar com ele sobre isso depois eu vim ensinar umas técnicas de meditação ele deve confiar mais no potencial dele aposto que as cantadas funcionariam melhor ele podia melhorar o repertório dele também é Lucy você pode ficar de olho dele sei lá para ele não arrumar nenhuma confusão e do jeito que ele está está meio difícil né a Lucy vai estar tipo ai meu Deus vai bota ali vai lá cai pode deixar eu vou olhar ele vou olhar Jade e Gregória estão fazendo ali nesse meio tempo a Jade ela vai sentar na tem seis fileiras né ela quer sentar na fileira mais de cima observando tudo que ela conseguiu as pessoas fica observando as coisas ok ok e você Gregória acho que eu vou atrás do Derek ok vão ficar a Lucy e a Gregória ali eu vou pedir para ele me explicar os jogos porque a Gregória nunca viu isso e você está aqui e você é importante o que pode falar Júlia eu ia falar que ele vai tentar explicar mas ele está meio bêbado então talvez ele erre algumas coisas e se confunda e aponte para o lado errado esse tipo de coisa ela vai ficar rindo é o que você entende é que hoje por ser heróis versus monstros vai ter pelo menos três monstros e você não entendeu muito bem o que ele falou sobre isso mas tipo dá para entender que existem meio que três trials meio que três um teste resistência para ver até onde o grupo aguenta é mais ou menos o que você entendeu tipo três sets assim é vou perguntar se ele conhece o grupo que está ali jogando quem está jogando hoje nem sei hoje quem está jogando é o time vai ser do as caçadoras de ártemis graças monstros ele vai ficar tipo eu não conheço não você conhece não eu não conheço absolutamente nada mas elas parecem não não que bom a luz como é que está depois de tudo isso porque depois da explicação do Dereck eu acho que ela só ouve uma blá 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 a Lucy está está de olho neles assim só porque ela também não confia totalmente no Dereck então ela vai ficar meio nervosa quando a Gregória está perto dele então ela está bem de olho assim vendo se ele não vai fazer nada né vai dar droga pra criança é ok vocês que sentam perto do Ivor como é que vocês chegam nele eu vou andando atrás da Karen ai eu pensei que ele ia fazer o ovo imenso a gente vai lá e quando para no assento ao lado dele eu pergunto se a gente pode sentar ali ele retira o binóculos dos olhos e ele olha assim vocês vieram pro Olimpo, bem vindas sente-se tá vago ok a gente senta então e eu comento é, e você veio também tinha minhas dúvidas se era verdade bem, como eu disse eu tenho muitos amigos no Olimpo então hoje não só trabalho vem só curtir os jogos e qual trabalho exatamente você tem aqui se é que está tudo bem eu perguntar porque sabe nós chegamos recentemente aqui e qualquer informação que a gente tenta obter ficam falando pra gente vocês tem que se provar vocês tem que se provar vençam na arena você por acaso luta nela posso responder a sua pergunta com outra pergunta claro quer dizer que vocês já encontraram um patrocinador não ainda não estamos abertos a possibilidade é aparentemente estamos esperando o contato de um temos um outro amigo que mora aqui sabe ele parece muito com você na verdade só que de preto ah sim esse é um do rapaz ali atrás é sim sim às vezes um depravado mas parece poderoso ele disse que luta você já liou alguma das lutas dele ah não estou lembrado ah entendo mas então sobre a minha pergunta tem você já deve ter percebido que eles dão muito valor a essas lutas sabe como é que é é divertido para entreter e para para anunciar coisas importantes na cidade então aqui é basicamente onde tudo acontece onde a cidade gira onde o comércio gira não se engane pelo Olimpo ter tantas coisas mágicas e itens mágicos isso é para quem tem dinheiro o povo estar embaixo ele que movimenta essa cidade de fato com apostas e todo tipo de divertimento extra-coliseu então sim quando alguém diz que vocês precisam provar o seu valor vocês precisam vocês não são ninguém aqui até entrarem naquela arena então você já lutou aqui eu não precisei digamos assim então talvez a gente não precise também o que aconteceu com você esse é um assunto para uma outra vida e ele fica quieto cara ele fala tão bonito enquanto isso corta a cena aí para o Derek ele está tipo pegando as coisas da mesa de frio e falando guarda aí Gregório guarda para depois ai Gregório ele está guardando eu quero cochichar para a Lona que eu acho que a gente não vai conseguir muita coisa dele exatamente como aconteceu no castelo eu acho que você está certo ele é bem secretivo e é um mofadinho e ele fala casualmente mas caso vocês estejam interessados em patrocínio eu estaria disposto a ajudar como? você conhece algum? bem estão olhando para um patrocinador eu faço tipo ele está aqui na minha frente eu faço assim é eu fico para ver se eu me acarar doido ai obrigado a gente vai ficar nesse silêncio constrangedor tá e daí eu vou falar ah você não vai nos apresente ah peraí você está se referindo a você incrível não é claro que não mas é claro eu sou um patrocinador não 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 pareço ser um desses engomadinhos do senado mas sim eu sou um eu sou um patrocinador independente contrato mais de agentes de fora do que as imágenes eles são populares aqui mas eles são muito metidos tem essa hora de deus e tudo mais então foi para isso que você fugiu de casa não sei se isso seria exatamente um motivo eu não sei também você não fala muito ah vocês querem saber o tempo inteiro de mim é mais divertido olhar para o coliseu e ver como as caçadoras as caçadoras de artemis se comportam ver se alguém está interessado em mudar de time ou talvez de subornar uma das treinadoras ou ver quem vai realmente ganhar fazer apostas isso é mais divertido então você joga sujo jogar sujo uma palavra forte aqui no Olimpo eu diria que eu jogo nos meus próprios termos isso significa que as lutas lá embaixo também não são honestas? a maioria sim mas às vezes o que se vale de honestidade quando existe um semideus que sozinho consegue derrotar mil inimigos só porque ele tem a benção de papai é um pouco injusto não acho esse Hércules você trabalha sozinho? digamos que sim tenho os meus próprios aventureiros os meus próprios heróis e assim consigo uma boa grana alguns favores aqui e ali e assim eu vou conseguindo certa influência mas você tem conexões então é certo a a Kai fala pra Lorna bem baixinho você não tá considerando que ele seja o nosso patrocinador né? porque eu não vou lutar por ele você sabe disso nem com um esforcinho por você? nós precisamos de informações Kai nós não estamos fazendo isso pela glória ela fala nada muito interessada na luta lá embaixo vocês veem que começa a luta vocês veem que as caçadoras de Artemis elas se apresentam e naquele telão d'água que vai com uma cascata torrando pra cima com aquela luz de arco-íris ela vai moldando as cores pra mostrar de perto as caçadoras de Artemis e vocês veem que elas são bem patrulheiras e elas são bem diversas vocês não veem nenhum o Mazimar entre elas mas ela é mais filha de Afrodite do que outra coisa mas mesmo assim ela tá portando um arco e flecha mega bonito mega bestoso ela tá com roupa com armadura de couro ela tá com todo um pavimentado pra ser uma guerreira mesmo na floresta e o time de Artemis é totalmente miscigenado entre anãs e gnomas e elfas vocês veem pelo menos cinco delas ali e elas já estão já se aprontando vocês veem que uma delas sobe igual o Legolas no pedregulho e que fica no meio da arena e ela fica só à espreita e e vocês veem sabe um locutor falando e as caçadoras de Artemis finalmente chegaram olha só como elas são bem requisitadas deem um olá para as caçadoras de Artemis e a galera sabe fazer um um olá sabe no meio da arquibancada e vocês veem que o colisão tá tremendo e e tem tipo que um subcomentarista quase que um 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 esporte TV sabe é exatamente exatamente elas já venceram cinco vezes seguidas vamos ver agora o que irá acontecer com essa melhor de três claro e e e o o narrador principal ele fala e para e para ser o juiz desta partida desta luta gloriosa entre as caçadoras de Marte nós temos aqui o ilustre o magnânimo o fortíssimo senhor Hércules e todo mundo sabe e e o telão muda para as caçadoras de Marte e eles começam a mostrar o camarote principal do senado que é muito mais vistoso que o de vocês e vocês veem que existe lá no finalzinho ao oposto da área de vocês vocês veem uma figura dourada dando tchau e assim que ele é mostrado no telão vocês veem é basicamente a versão divina do Hércules do desenho toda dourada e bonita e galante e brilhosa hiper forte com um sorriso cheio de dentes os olhos ridiculamente dourados ele é simplesmente um homem perfeito um cabelo com um tonho imperfeito e ele é acelando aquele sorriso de Nis e logo assim que termina todo o burburinho do Hércules ele ele fala e a voz dele reverbera em todo o ambiente que se liberem os monstros e todo mundo aquela muvuca gigantesca gritando e com isso vocês já nem conseguem mais ouvir qualquer coisa que o Wild esteja dizendo próximo de vocês e o barulho é realmente ensurdecedor e o que vocês veem é que de dentro da daquele grande portão de ferro ele vai se levantando e saem de dentro dessa desse desse grande portão duas figuras reptilianas que se assemelham muito a dragões só que eles são menores e as patas dianteiras dele são as asas eles vão andando vocês veem dois deles e vocês veem aquela pele meio azulada meio acinzentada se aproximando e guinchando um hálito dracônico e o narrador ele fala olha só começamos bem hoje hoje as caçadoras de de Ártemis vão enfrentar dois rivernes vamos ver como elas vão sair eu quero olhar para ela são quase dragões nós vamos contra é eu não acho que isso seja o pior que eles possam oferecer eu também não então talvez a Jade consiga o que ela queria montar eu quero procurar a Jade tipo assim de olho para ver a reação dela é Jade como é que você está reagindo na verdade eu estou pensando na Jade mais séria querendo observar como é que as pessoas estão agindo isso tudo beleza você pode fazer um teste de percepção estrategista é ok 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 você consegue visualizar que todo mundo que está ali na área VIP eles estão tipo mega casual anunciou os reverses e tipo ninguém está empolgado e o próprio Ivo ele fica olhando ele bota o oclinhos e ele fica só observando a paisagem e tudo mais somente a galera do povão mesmo lá embaixo que está mais vibrante enquanto que a galera da área VIP você só ouve o cochiche do tipo interessante com a primeira fase não vamos ver sabe não está sabe muito preocupada com isso então você percebe que eles não estão com nenhum burburinho com relação a isso e o decorrer da luta é bem rápido você já vê que os invernos eles conseguem voar às vezes não voam para muito longe e as caçaduras elas começam a alvejar freneticamente as asas dos invernos e assim que um cai chega uma já com duas facas ela gira e vocês veem que é um tipo de luta que vocês não estão nada acostumados vocês veem essas caçadoras agindo em uníssono como se fosse um time coreografado é quase que uma dança uma ginástica artística entre elas elas dão piruetas elas terminam elas passam uma arma para outra e elas pegam no ar e elas vão flechando e massacrando esses dois invernos e com o tempo eles simplesmente evaporam em pó eles não percebem que vira carcaça e o Nardoi só fala olha só que belo desempenho com esses dois invernos nós vimos o supra sumo das caçadoras de ártemis aqui esta noite vamos agora aguardar para a próxima fase e vocês veem sabe que todo mundo começa a aplaudir e tudo mais vocês veem no telão de íris as caçadoras meio que dando high five uma na outra e tal se aquecendo e e aí o narrador dizendo lembrando pessoal que nessa bateria de três de três fases o grupo só pode pedir um tempo de descanso curto uma vez então o grupo precisa fazer uma estratégia bem elaborada para saber quando é que parar e quando é aquele comentarista sabe de esporte mesmo comentando sobre os truques do jogo e tudo mais e o o segundo comentarista mandando nossa olha só ela deu um 50 back grind escarpado sabe comemorando realmente as manobras de combate de cada uma das aventureiras olha só ela está fazendo agora a clássica de Perseu olha só ela vai agora subir opa errou sabe não vai pontuar não vai pontuar é vamos ver o que Hércules vai achar disso e e no final dessa luta você só vem o Hércules fazendo aquela aquele símbolo de se aprovam a batalha e ele vira o o polegar afirmativo do papi pra cima aprovadas elas passaram com bastante exímio para a próxima fase então vamos continuar e aí só tem só um pequeno descanso de três minutos mesmo só para elas se reorganizarem e começa a segunda fase acho que a gente está fazendo mais alguma coisa na área VIP enquanto está esse pequeno espaço de tempo uma coisa eu vou mandar mensagem porque não vai dar para ouvir por nenhum mas eu quero falar eu ouvi o que você falou antes mas eu queria que você soubesse que eu te considero um amigo e você é o único mago mais jovem que eu conheço então você é importante e você é o nosso mago favorito então por favor não fale nosso bêbado favorito então não fala desse jeito com você mesmo que fofa faz isso comigo não o menino já está fragilizado do álcool tá muito barulho tá muito barulho né eu mandei mensagem na sua cabeça é acessou mais mas ela deu mensagem eu dou um tapinha e começo torcer lá para as meninas tipo não precisa nem responder só ouvir eu acho que ele vai ficar um pouquinho emocionado um pouquinho e vai falar toma um presunto uou põe aqui no meu pão ela vai ser o símbolo da nossa amizade eu vou guardar esse presunto com a minha vida e eu acho que tipo eu não sei se vai dar para ouvir tudo isso que ele está falando que está muito barulho mas ele vai falar mesmo e ele vai falar ah eu conheço ela sim eu acho que sou esqueçadora de álcool no verdade muito bom muito bom perfeito eu estou rindo muito agora também eu vou ficar rindo torcendo ok vocês percebem que elas estão trabalhezinhas e tudo mais estão está sendo de boas a segunda fase ela se inicia e vocês começam a ouvir o narrador falando agora na segunda fase o caldo engrossa vamos ver agora o que o coliseu preparou de monstros para a segunda fase e aí começa a levantar novamente o portão de ferro gigante e vocês começam a ver e vocês começam a ver saindo desse que parecem leões só que esses leões eles possuem asas de morcego e a cauda deles tem uma série de espinhos que batem no chão sabe e o rosto dos leões eles parecem mais o de humanoide do que outra coisa com a boca sabe toda escancarada e caindo saliva e vocês veem olha só olha só que prepararam três mantícolas vamos ver agora o que acontece com essa batalha elas parecem estar esfomeadas esfomeadas sim com certeza elas parecem estar o dia inteiro sem comer vamos ver se um pouquinho de carne de caçadora de artemis cai bem na dieta delas a mano sabe essas piadinhas condescendentes de narrador e a luta começa e vocês veem que é uma luta um pouquinho mais acirrada porque as mantícolas elas começam a cercar mais as caçadoras e elas começam vocês ouvem sabe as mantícolas gritando coisas para elas sabe com a sua boca meio humanoide ameaçando elas e tal e elas começam a tirar das mantícolas e as caçadoras vão tentando sair desviar e tudo mais vocês veem que a luta ela demora um pouco mais nesse caso e uma das caçadoras ela sai ferida vocês veem que ela começa a ficar um pouquinho despalcada e mas pouco a pouco cada uma dessas mantícolas começa a ser derrotada é um pouquinho mais árduo mas elas conseguem e vocês veem que uma das das caçadoras ela sai em uma maca percebem que percebem que ela está sagrando bastante e parece estar meio inconsciente e aí o narrador fala rapaz já percebemos que uma delas já precisa ir para a aula hospitalar vamos ver se ela vai ficar bem e ela é elevada sabe da arena e o próprio grupo ele vocês veem sabe no telão de íris que elas fazem tempo para para bancada e o próprio Hércules ele dá o dedão a o ativo do papi e com isso os narradores eles falam perfeito perfeito elas pediram tempo agora elas vão ter pelo menos uma hora de descanso então pausa para os comerciais e começa a passar todos aqueles comerciais que vocês já viram e é meio que uma pausinha mesmo para vocês saírem beber uma água e ir no banheiro então é aquela pausa que geralmente teatro tem uma hora é pelo menos uma hora caramba até o descanso curto né e recuperar o ti né exatamente e diga não eu quero conversar com a Loda sobre o que a gente está assistindo ok pode conversar talvez eu esteja um pouco preocupada Loda não pareceu muito que elas usaram muitas curas dentro da batalha pareceu pareceu nada não pareceu parecia mais que elas estavam indo na própria força e tal não parecia que elas tinham algum tipo de cura nem algo do tipo eu me pergunto se isso era um déficit delas ou se é proibido tecnicamente não mas poções de cura e coisas do tipo é meio que proibido mas se você pôr algum tipo de conjugador com cura é permitido ah ok elas são patrulheiras não são nenhuma delas tem alguma magia de cura tem acho que não e os monstros então tá tudo bem né você tá ali e a Lucy também acho que nós podemos manter mantermos erguidas por um tempo agora eu percebi que quando os primeiros monstros apareceram mesmo eles parecendo dragões o público não mostrou uma grande reação eles são comuns aqui? são wivernes são criaturas bem comuns dragonetes dragões mais simples eles não tem o intelecto de um dragão de verdade e basicamente daqui a alguns dias ou semanas eles estarão de volta qual é o morto? não não nenhum nenhum monstro do Olimpo é realmente morto ele sempre retorna ah qual pior monstro você já viu sendo usado nas batalhas ou pelo menos contra o seu time tem já houve épocas em que utilizaram um dragão azul adulto mas eu acho que não é todo dia que se encontra um dragão azul adulto por aí ah isso seria a maior das provações certo? sim temos a Hidra também ele é bastante cobiçado a última vez que uma Hidra foi derrotar o próprio Hércules ok foi isso que fez ele virar tão famoso derrotar uma Hidra? não não ele fez uma provação muito maior do que somente mataram uma Hidra missões secretas para Zeus e coisas do tipo e aí ele ganhou a benção de papai e virou um deus menor quando o que faz tudo isso Lorn fala Júlia quando a Kai falou assim ah tá tudo bem porque você vai estar lá no negócio da cura e ela falou tudo bem Lorn porque você vai estar lá e a luz também vai estar lá eu quero que a luz chegue nessa hora e fale eu não vou estar lá como assim você não vai estar lá você não vai lutar essas lutas elas parecem tão idiotas e desnecessárias tem pessoas se machucando por motivo nenhum vocês acham mesmo que essa é a melhor forma todo mundo aqui fala que nós precisamos nos provar o Ivor não quer contar qual foi a forma como ele conseguiu virar um patrocinador oi Ivor Olá devem chamar o nome de Ivor ninguém me reconhece como Ivor qual você se chama? Alastor é o meu nome olimpiano Alastor isso não veio ao caso Lucy é o que a gente tem que fazer sabe para conseguir o que a gente quer e e e ele acabou de falar que ninguém morre de verdade eles voltam depois os monstros pelo menos é mas e se for com um grupo o que? eu não entendi e se for com um grupo de pessoas bom o Derek não falou que vai ser com um monstro? ele não disse nada nós não precisamos matar nós sabemos bem disso nós só vamos derrotá-los Lucy sim Ivor quer dizer Alastor como é que é? Alastor é é preciso matar eles? os monstros bem sim eles não morrem morrem mas sim na arena você precisa eu acho que o Derek já matou pessoas ele tem um esqueleto com ele ele diz que é alguém que ele matou você não tem que acreditar em tudo que ele fala Lucy é o Derek eu não quero matar ninguém você não precisa matar ninguém você pode só nocautear se nós precisarmos matar pessoas nós não fazemos isso ok? só monstros prometido? tá bom ok nesse meio tempo o Ivor ele se levanta e fala bem eu acho que eu vou muito espere se a nossa conversa com o nosso patrocinador em potencial não der certo como nós podemos contactar você? bem vocês já conversaram comigo com mensagem eu achei que você gostaria de um jeito mais oficial sabe Alastor eu não sou olimpiano podem me chamar à vontade à vontade eu não estou ali mas à vontade tudo bem então obrigado pela disponibilidade se não alguma outra coisa meninos cai e ele vai embora eu viro para as meninas para a Lucy e para a Kai e falo bom ele falou que na pior das hipóteses a gente luta contra o dragão azul adulto mas sabe o que eu pensei? dependendo do que a gente lutar a Gregória e a Jade podiam estourar um fogo de artifício no meio para celebrar aposto que ninguém viu esse tipo de comemoração você tem razão ai meu Deus a Gregória está sozinha com o Derek o Derek já está lá dando doce para a criança pode comer pode comer você não acha que todas essas pessoas vão ficar surdas? é mas elas não gostam de um espetáculo? tudo bem tudo bem às vezes eu fico pensando no potencial que elas têm para fazer travessuras mas se me perguntarem obviamente eu irei negar e direi que também não é uma boa ideia mas sabe acho que eu fui deslumbrada pelo tamanho do espetáculo eu ainda sigo meio preocupada você lembra o que aconteceu com o dragão verde? eu lembro o que aconteceu com o dragão verde eu estava pronta para ficar para trás dessa vez parece que não teria como nós fugirmos então na verdade eu estava pensando que não sei se nós somos tão graciosas como elas são quer dizer a gente só viu esse grupo lutando mas elas são muito sincronizadas e eu acho que isso ajuda na na luta né e eu também fiquei preocupada porque você viu como aquela menina saiu dali tipo assim a perna dela estava virada num ângulo muito estranho eu me preocupo com a Gregória ela é tão pequenininha e a Jade eu sei que ela é toda escorregadia mas e se acontecer alguma coisa eu me certificarei de poder curar todo mundo que eu conseguir mas às vezes eu também não consigo então eu entendo a sua preocupação agora será que nós deveríamos treinar então sabe para ficar mais coordenadas porque geralmente quando nós estamos lutando é mais tipo assim é a nossa vida ou a deles e não para um espetáculo é a gente nunca lutou para as outras pessoas olharem deve ser diferente será que ele joga um tomate na gente se a luta com a feia meu Deus eu não tinha esse tipo de preocupação antes quantas provações nós vamos ter que passar por aqui olha eu espero que eu não perca porque isso vai ser uma chacota para o dragão guerreiro nós não podemos perder somos famosos em todos os outros lugares isso diminuiuindo a nossa credibilidade você está colocando muita pressão em cima de mim você é o nosso tronfo Kai eu sou o que? o dragão guerreiro o dragão guerreiro uma lenda eu tenho menos vida que você eu não sou nada imortal eu falo rindo seus socos também são mais fortes do que os meus eu senti preocupada quando a Ronda falou de foco de artifício a Gregória sentiu um quente na orelha e uma vontade é uma sensação estranha a gente está olhando assim para cima o céu é aberto né é está um quentinho no coração de repente rolando ela olha para a Lorena lá embaixo estranha muito bom ok ok é vocês querem fazer mais alguma coisa nessa uma hora? acho que não eu tenho algumas perguntas mas é de jogo mesmo tipo não ficou muito certo o horário que o patrocinador ia falar com elas porque eu achei que fosse naquele dia ele falou que ia mandar um lacaio amanhã de uma hora ah tá e outra pergunta é se eu tenho alguma luta que eu tenho que participar porque acho que faz um tempo que eu não faço nada não entrego valor é não entrego valor é até agora você passou esse tempo fora né então você está meio desatualizado de quais lutas podem acontecer mas é só questão de você falar com o próprio o seu próprio patrocinador que ele arranja uma luta sabe achei que ele que arrumava colocava a gente sim sim mas aí a gente atualiza ó então é é é criando ó herói versus herói herói versus monstro entendeu herói solo versus monstro e coisas do tipo aí tu tem que escolher a modalidade que tu quer tá bom depois eu vou falar com ele então beleza ok então toda essa uma hora de espera ela termina e essa uma hora tipo aparece entretenimento sabe na na arena e tudo mais aparecem bobos da corte que começam a ensinar é feitos de heróis gregos e tudo mais e aparece no no telão e música toca então é um é basicamente um dia sabe de copa do mundo um dia de olimpíadas em que todo mundo tá festejando no mesmo sincronizado e aí as caçadoras elas retornam e começa né a terceira fase e vocês veem que na terceira fase o caldo engrossa um pouco mais vocês veem que é daquele portão de ferro surgem três górgonas vocês veem que sai sabe uma meio que uma cortina de fumaça e meio que vai se alastrando por todo o campo toda a arena e saem de lá três górgonas que é basicamente a medusa três mulheres que tem uma pele mais verdeada os olhos vibrantes de serpente e os cabelos todos em serpentes também e elas vão entrando e um ar muito mais soberbo muito mais soberano contra as caçadoras e vocês percebem que elas automaticamente pegam um lencinho e se vendam aí olha só elas chegaram preparadas para a luta contra as górgonas elas sabem exatamente que o olhar delas petrifica qualquer tipo de pessoa desavisada e a luta começa vocês veem que elas meio que se reúnem elas estão ali meio que no sensorial tentando ver onde é que elas estão até que uma a uma sabe as górgonas elas vão se reunindo para tentar retirar a venda delas e elas estão com punhais sabe quase que um punhal de ritual e tentam esfaquear as meninas de Ártenes mas elas mantêm sabe elas mantêm a posição elas conseguem desviar os sentidos delas são bastante apurados somente uma delas que realmente dá uma tropeção uma das górgonas consegue dar uma rasteira nela e puxa ela para longe e vocês veem sabe essa caçadora gritando e arranhando o chão de terra abatida e o o narrador só fala e aí elas conseguiram pegar uma vamos ver o que ela consegue fazer sozinha e é uma luta bem mais demorada bem mais tensa vocês veem que a a névoa que está ali no meio ela ajuda ao público não exatamente visualizar olho a olho as górgonas fica essa essa bruma protege a plateia mas no telão vocês conseguem às vezes ver algumas górgonas tentando procurar e tudo mais é uma batalha bem tensa aquele símbolo de serpentes começa a dominar o o o estádio mas e a menina que machucou voltou ela sumiu nas brumas vocês não conseguem ver vocês conseguem ver barulho de batalha mas não conseguem vê-la mais e não é que tinha se machucado ah não ela não voltou e e vocês veem que pouco a pouco a a própria as próprias górgonas elas começam a gritar parece que as caçadoras de artes elas se reorganizam e pegaram os facões e começaram a tentar cortar as cobras as serpentes dos cabelos delas e uma a uma é vocês veem que uma das caçadoras ela sobe naquele pedregulho com uma cabeça de medusa meio que meio que uivando em vitória e e ela desce e meio que as brumas vão cessando e vocês veem sabe aquele era pra ter um banho de sangue mas só o que vocês veem são três cabeças de medusa no chão você não consegue encontrar os corpos delas e enquanto isso aquela menina que foi arrastada por uma das górgonas ela tá com metade do corpo petrificado ela conseguiu ser salva a tempo mas ela não consegue andar ela precisa ser levada como pra uma enfermaria também e todo mundo vendo as caçadoras vitoriosas todo mundo começa a dar uma salva de palmas enorme todo mundo começa a vibrar demais e o próprio o próprio Hércules ele muito bem e todo mundo começa a vibrar pela vitória das caçadoras vitória das caçadoras que luta exímia com poucas baixas somente aquela menina que teve metade do corpo petrificado mas parece que ela passa bem e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do show de hoje amanhã nós teremos mais confrontos então aguardem as notícias e dá sabe aquele burburinho e as caçadoras levantando suas armas de vitória e elas se despedem elas vão levando a amiga dela petrificada e até onde vocês vêm o show começa a acabar é um show que dura um pouco durou ali pelo menos umas 3 horas de espetáculo então já está meio que mais 9 10 horas da noite quando vocês acabam e vocês vêm sabe todo mundo ali se retirando todo mundo da área VIP se retirando e indo embora vocês querem fazer alguma coisa tem que cantar o Derek como é que está o Derek ele está muito amigo muito muito amigo da Gregória está encostado nela falando várias coisas contando a história da Medusa toda das Góbulas das Góbulas legal eu falei absorvendo conhecimento o Derek está ali vocês querem falar alguma coisa com ele? ele está comportado olha só acho que a gente se reúne todo mundo lá atrás né ver que o Derek está consciente não entrou não comou coisa bom eu e a Lorna conversamos bastante acho que a gente tem que conversar em grupo também mas pode ser lá em casa tá bom nós levaremos o Derek até a casa dele você quer não precisa não eu vou sozinho ele consegue andar Gregória eu acho que para ele é normal ele está acostumado não é porque a gente vai precisar dele amanhã eu acho né é melhor que ele esteja vivo bom tem esse ponto eu só iria dizer que agora hoje pelo menos ele tem amigas bom ele vai vomitar é aquele presunto ele vai me odiar mas se eu castar restauração maior ele fica sóbrio nossa de onde eu acredito que vai vir com isso eu vou castar restauração maior nele para ele ficar sóbrio e eu vou falar para ele eu sei que a forma como você escolhe lidar com seus sentimentos é pelo álcool para não ter que senti-los mas às vezes é bom lidar com a dor e com a vergonha porque você fez isso eu estou sentindo os meus dedos é hora de ir para casa Derek vocês falaram com o engomadinho? falamos falamos eu acho que ele contou várias mentiras sobre ele mesmo ligar em uma convosão? eu ia falar que ele não é você eu acho que a gente tem que conversar em casa concordo o Derek vai para lá ou eu? vamos deixá-lo na casa dele quer dizer o que você prefere, Derek? quer dormir lá no quarto ou na república? o que ele está consciente agora? ele pode ir para casa dele? ele pode ir sozinho ele pode inclusive e aí eu viro para ele dando de ombros beber tudo de novo mas ele também pode pensar sobre o que aconteceu sabe? eu não sei quanto da sua vida você teve essa oportunidade mas se você quiser conversar nós podemos andar por aí nós estamos conversando agora não tem esse tipo de conversa que eu quis dizer Derek eu vou dar um cutucãozinho nele assim vai lá vai lá eu sei que a minha presença é muito legal então tá bom eu vou com vocês eu durmo com vocês de boas isso não tem nada a ver com vocês terem colchão de nuvem a gente volta para casa então eu quero voltar com o braço encaixado no do Derek só para para como é que é a palavra? garantir sustentar não é garantir? tá vai essa mesmo que a palavra fugiu da minha cabeça dar suporte vai essa mesmo ok ok a Ronda preveniu que o Derek fosse o caminho inteiro em Itálico né e o torrão ele vai andando tranquilo com vocês até até a hospedagem a Bitélios? não não eu nunca lembro ah ele deve estar caído em algum lugar foi você que mandou graças a Deus como era que ele não apareça no carro graças a Deus por favor deixa quando a gente está saindo deixa deixa eu passar eu passar pelo Ivor com a Kai me segurando ele foi embora na hora do intervalo ele foi embora mas eu não não ele voltou para esquecer alguma coisa esqueceu o óculos oi pelo bem da fanfic obrigada vai ter muitos momentos assim vai ter nunca que ela vai me abraçar de novo arrasada que você não vai proporcionar fanfic meu Deus ok 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 então pelas próximas uma hora o Ivor estava discutindo com uma biga um motorista de biga e porque esse motorista de biga ele estava empacado na rua porque alguém notou uma câmara elástica e aí estava a gente não pediu uma câmara elástica pela última vez nós não pedimos uma câmara elástica você poderia ter dito isso antes de eu voltar preocupar de momento na volta do imperador e e assim que ele entra na charrete depois de desmontada a câmara elástica ele ele vê sabe o Derek se faz alguma coisa extra eu abraço ela também para ficar mal metido mal metido passando por ele eu acho que só o Derek que viu pisca para ele pisca para ele eu sei ok ele olha assim ele só fica ele só fez um sem e fica olhando obrigado ok ok vocês então retornam para a hospedagem o cara da recepção ele está dormindo está no décimo sono então ele não percebe que o Derek apareceu então ou não se vai ter sete pessoas num quarto e e vocês sobem para o quarto de vocês e está sabe aquela mesma aura linda e aconchegante de comercial de amaciante é aproveitar que a gente já chegou eu queria é perguntar uma coisa para vocês bom essas as lutas que a gente viu hoje honestamente eu acho que é nossa luta vai ser mais difícil porque se for aquilo vai ser muito fácil para a gente porém é a gente eu percebi que elas estão lutando muito para o time entendeu de ficar pulando e uma atira uma flecha e outra vai lá para cima dá uma piruleta e bate eu acho que isso aí deve contar algum ponto não é não Derek tem ponto para isso da piruleta na verdade não tem é somente as meninas entendendo que aquilo é quase um show junto com carne e piscina óbvio mas elas já são treinadas o suficiente para fazer esse show e ao mesmo tempo serem muito exímias com o que elas fazem então a gente não tem se mostrar bonitas para o jurado fazer que sim Derek é bom não conta ponto mas vocês podem fazer por sei lá serem mais adoradas esse tipo de coisa é só que eu gosto das aparências você sabe dessas coisas é verdade a gente pode tentar a gente pode tentar conquistar o respeito dele pelo medo ou pelo respeito a gente pode tentar destruir as criaturas mais brutalmente que a gente conseguir a luz está tipo eu não acho necessário é não tinha nem sangue no negócio lógico que tinha você assistiu a mesma luta que a gente você viu como aquela pessoa que foi arrastada do campo de batalha ficou não mas aí é só a pessoa a perna dela estava para o outro lado não mas aí a gente tem que criar uma estratégia boa eu a Gregoria e a Luna a gente ficou mais para trás e a Lúcia a Ronda e a Kai ficou na frente era isso que eu ia dizer porque é bonitinha que eu estou pensando se ela vai ficar no meio da batalha também ou ela vai ficar escondida pronta para fugir quando o negócio ficar feio ou seja é a gente Lorna e Lúcia que vai ter que matar as pessoas brutalmente não 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 eu eu vou ajudar na entendeu dando suporte será um bicho daqui leva uma bola de fogo da Gregoria olha que um vai ser bonito Wyver disse que poções de curas são proibidas mas magias de curas são possíveis então eu vou estar lá para proteger a gente da melhor forma possível mas ele também disse que existem alguns monstros que são mais difíceis eu não sei por nós sermos de fora se eles já vão dar alguma coisa difícil para a gente mas Jade nós podemos enfrentar um dragão azul adulto olha acho que a gente não precisa lutar necessariamente entendeu a pessoa sair montada no dragão ia ser algo incrível eu acho que eles gostam quando a gente derrota o adversário eles não são minhas Derek foi você que falou com o seu patrocinador que tipo de monstro você acha que a gente vai enfrentar o Derek pode estar dormindo dá um cutucão no Derek não deve ser nada pior que aquilo né Derek ele está sentado está dormindo empurrar ele e aí ele cai de cara no chão sacanagem ué o chão é de nuvem também é fofinho é fofinho olha o André já está com eu entrei aqui me dá sono só imaginar o lugar o André lançou um feitiço na gente o que o Derek sabe é que os monstros mais usados nessa competição são os monstros clássicos gregos e só em casos especiais mesmo é que eles capturam algum monstro de outra região para poder dar aquele gostinho de coisa nova coisa fresca então eles evitam repetir tanto monstro assim só mais quando é grupo de abertureiro iniciante e tudo mais mas de resto eles costumam variar bom nós não somos grande coisa eles não devem desperdiçar monstros incríveis com a gente é verdade eu espero mas Lorna você viu que todas elas tinham um paninho acho que a gente devia pesquisar as monstros porque a gente não ia saber que precisava de um paninho realmente eu acho bom a gente levar um paninho um tampão de ouvido o Derek precisa é tem um bicho que grita Derek aqui tem biblioteca talvez nós precisamos pesquisar sobre os monstros que nós vamos lutar com ele tá acordado? não eu vou pisar lindo tá que? biblioteca isso existe uma aqui? deve ter né? tem tem o distrito da coruja que é o lugar mais acadêmico que existe vocês tem que ir pra onde o pessoal da Atena fica mas deve ter tantos bichos por onde a gente deve começar como a gente é iniciante eu sei bastante né? sobre os monstros eu vou falar sobre alguns que teriam que ter algum tipo de item posso fazer isso? é tipo as górgonas vocês já viram que preciso tá vendado pra poder enfrentar é que você já viu já já usaram gigantes por exemplo então e gigantes bem variados então gigantes do fogo gigantes do gelo gigantes da tempestade então cada um tem uma fraqueza e alguma coisa que 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 invulnerável e tudo mais às vezes eles botam algumas criações de efesto alguns autômatos alguns construtos que que são meio barratezada porque geralmente eles são muito robustos muito com a CA muito alta que geralmente são todos feitos de metal de ferro de bronze celestial e mantículas são venenosas por isso vocês bem sabem vocês não viram o veneno da mantícula ser colocado em prática por conta do que nenhuma das caçadoras pegou foi alvejada pelo espinho e não pode poções né ou só de cura que não pode não pode poção tá eu vou falar mais ou menos isso então passar o que eu sei um pouco ok é mas será que lutar é nossa única opção mesmo contra esses bichos eu preferia lutar contra outras aventureiras existem tipos e tipos de batalha não é hoje era heróis contra monstros se eu não me engano a gente não pode lutar contra a sua equipe se bem que seria 6x4 é justo o que o Derek sabe é que herói versus herói geralmente o dedo positivo e negativo eles se referem a se você poupa o adversário ou não se você poupa o adversário ou não então chega até a ser mais difícil às vezes porque você precisa lidar com o verímo das pessoas dependendo da boa vontade de quem está gerindo a luta você vai ter que matar meu Deus eu acho melhor a gente não ir para essa opção deixa quieto é por isso que o patrocinador do Derek falou talvez uma luta herói versus monstros seja mais cabida para começo de conversa com vocês tá a Lucy está um pouco desesperada calma Lucy eu prometi nós não mandaremos ninguém assim só as veias de fel elas precisam acabar a gente já derrotou vários vários monstros e eu acho que eu não sei a gente poderia precisar a origem dos monstros daqui para ver se a gente não inventa uma não quero usar essa palavra uma desculpa para matar os monstros porque vai que é um monstro que está atacando alguma vila e eles trazem para cá a gente estaria fazendo bem não dá para saber mas eles falaram também que os monstros renascem tu tá tu tá mutada é era isso que eles ressuscitam os monstros depois então não tem tem muito problema a gente matar os monstros tudo bem eu só não quero matar pessoas que estão aqui como a gente que não podem ressuscitar eu acho que ninguém do nosso grupo iria matar alguém inocente a não ser que seja alguém tipo a cruela que depende mas no sentido não pode ficar tranquila quanto isso tudo bem chega o Derek e fala eu já matei um na minha cabeça ele voltou a dormir por isso que ele não falou nada acho que ele tá só ali sabe ok ok mais alguma coisa que eu disse durante essa noite não beleza então a gente vocês agora começam a dormir e o sono não demora a vir at all vem muito fácil só vocês deitarem a cabeça em algum lugar e vocês tombam é um sono tranquilo um sono que vocês não percebem nenhum barulho de fora que vocês nunca tiveram na vida de tão bom que que foi e e assim que vocês acordam e já podem preparar as magias de hoje eu vou falar aqui a daga da Jade tá o dia hoje já tá melhor bem melhor que da última vez ok vocês acordam e e o café da manhã é servido na cama nossa nossa vocês veem que brota você acordou pra isso então vocês veem que brota uma nuvenzinha em um dos puffs sabe meio que sai do puff e dessa nuvenzinha tem ali sabe uma bandejinha com pães e com suco e e geleias então e frutas sabe e ela vai lentamente indo em direção a vocês vocês só ouvem uma cinetinha bem delicada e vocês começam a despertar se fosse algo feito justamente pra isso e e vocês tem esse serviço de quarto automático com vocês e hipnose realmente ele trabalha muito bem com o soninho das pessoas então vocês acordam bem acordam revitalizadas com a cutis brilhando melhor noite a gente ganha ponto de vida temporário deveria olha o link no breath of the wild ele ganha tá quando ele dorme em hotel eu acho que quando ele paga mais por uma cama ele ganha é quando ele não dorme numa fogueira no meio do nada ele ganha valoriza uma cama é ele aprecia aham é bota aí cinco pontinhos cinco pontinhos é só um agrado não estou nada é só um agrado exatamente André o que é cinco ponto pra level 14 aham um pontinho então vou fazer um charminho 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 muito bom muito bom ahm e vocês tomam o café da manhã de vocês com tranquilidade vocês querem resolver alguma coisa antes de eu prosseguir não beleza assim que vocês descem com o elevador de nuvem vocês se deparam com um criado na recepção e ele está só observando né o recepcionista dormindo igual uma pedra e parece parece uma criança mas assim que vocês veem os olhos as orelhas elficas provavelmente deve ter na idade de algum idoso e assim que ele enxerga vocês ele fala ahm vocês têm correspondência ele ele entrega um tubinho um pergaminho para vocês posso pegar pode na frente você é Lúcia ou você é Derek porque imagino que ele já saiba mais ou menos é assim que você abre o tubinho e olha o pergaminho que tem ali dentro você percebe que é um convite formal do próprio Alexis para que vocês se reúnam na casa dele para um almoço ok a gente sabe onde é a casa dele quer dizer eu sei é você sabe George almoço ah mas isso aí é relativo para o Derek almoço às 5 da tarde e é birita ok então fala com elas vocês têm uma reunião marcada para o meu patrocinador eu dou a carta para Gregório mãe 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 ok eu analiso a carta e bom parece que é isso conseguimos nossa missão Olimpo começa tem alguma coisa que a gente precisa saber dele antes dessa reunião ele é um chato ele é irritantemente formal e vocês se querem provar alguma coisa deveriam ir bem vestidas e mostrar poder o tempo todo Lúcia vai de armadura é Gregório põe seu chapéu tá sempre comigo já foi oficial você vai com a gente minha capa de fogos de estifício maravilhosa você vai com a gente Derek eu vou levar vocês lá você vai acompanhar a gente ou você vai só levar e deixar eu vou vou ficar por quê não não você tá tô nervoso não sei eu tô esperando algum plano mirabolante não 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 que nem o parece não eu tô tranquilo é muito longe a casa dele não é muito longe no distrito mais bairro nobre do distrito dos campeões a gente vai agora ele é um alto elfo né ele é um alto elfo eu falo isso pra elas também vocês conhecem vocês já estiveram com alto elfo é alto como é que fala gente plural disso altos elfos alto elfo isso aí ela cai e fecha a cara porque ela não gosta de alto elfo a gente tem que não ter como bestie é vocês sabem que é a hora de almoço vocês acabem de acordar vocês podem fazer alguma coisa durante a manhã antes de ir vocês querem fazer alguma coisa? o Victor eu tô a gente acho que a gente pode dar o skip então pra reunião na verdade eu quero chamar a Kai eu falar Kai vem cá aí eu vou botar meu capuz só que eu vou continuar sendo Jade só que eu só quero trocar de roupa pode né pode eu vou colocar tentar fazer um vestido dourado só que não um vestido normal vestido que seja mais parecido com o limpo e com colar com a moedinha de timora fala e aí você acha que eu devia assim? eu acho que eu nunca devia mais por mal Jade você não tá pretendendo fazer nada daquilo que tu tava discutindo com o Derek não né tipo ser sócio dele essas coisas não você ainda tem o mínimo do respeito pela gente né o mínimo do respeito totalmente tá bom então todo lucro vai ser dividido igualmente um pouco de giro só a mim claro essa parte se esquece ai Jade enfim você está linda obrigado Derek cadê aquele seu amigo eu nunca mais vi ele depois que a Jade deu perdido nele não tem ideia eu não vejo ele sempre também que homem estranho que homem do nada nada você não se preocupa tipo sei lá se ele morrer você vai ter um desfalque na sua equipe de batalha substituiriam ele ah tá você é assim que fala vocês não são amigos né na verdade eu conheci ele há pouco tempo desde que eu vim pra cá ele só é do meu grupo mas você não nasceu aqui eu não nasci no submundo ah e como você ganhou fama aqui eu entrei pro grupo que eu tô e e é isso mas a gente entrou em um grupo porque a gente conhecia você como foi que você entrou em um grupo tinha outros contatos como é que você anda assim se você chega do nada como é que você é filho eu sei que ele é filho de Hades de Hades sabe é assim como é que você é filho de Hades né deve ter os contatos aí não não o Hades não é muito bem visto aqui eles provavelmente me viram lutando em algum algum bar e me marcaram e aí me chamaram não é que a Belita deu em alguma coisa então seu patrocinador deve ser gente boa né de te ajudar assim ajudar ele chamou ele te contratou ele tá fazendo o que é interessante pra ele só isso todo mundo que tem um interesse não é ai não eu acho bastante boa eu acho que vocês deveriam ser mais amigos entendeu esse negócio de ah meu companheiro aqui vai sumir tudo bem eu acho que isso aí é meio errado eu não conheço a gente pode ligar pra ele tá tudo bem ele tá ele tá bem a gente liga pra ele eu acho que vocês deveriam ir em um encontro com ele vocês nem conhecem ele por que vocês estão tão preocupados porque eu penso a consciência né alguma coisa não eu não tô preocupado eu só queria saber onde ele tá ele sumiu faz uns três dias ele é adulto sabe se defender é você tem um bom ponto que eu não argumento agora pode ir ok quanto tempo eu encontro ele no meio do caminho eu só fui convido a esse papo furado da Jade e do Derek durante essa parte da manhã e e quando chega mais ou menos o horário de almoço vocês começam a se a se encaminhar em direção ao a parte mais nobre do Distrito dos Campeões e fica próxima do Senado então o caminho não é difícil e vocês vão agora indo em direção a a mansão do Alexios vocês veem que é um é um casarão bonito é um casarão com uns com uns pilares gregos enormes e demais é basicamente que uma das casas das 12 casas que eu vou usar digo só para ele e e assim que vocês entram vocês geralmente de cara ficam um grande salão e algumas e vocês veem que servindo eles ou tem uma grande mesa posta e no meio dessa mesa vocês veem alguns espíritos de ninfas do ar é levando bandejas para o o centro da mesa eles tem várias cadeiras e vocês percebem que pelo menos quatro delas já estão ocupadas o próprio patrocinador do Derek já veem ele agora ele parece bem alto para ter sentado e os três companheiros do Derek o Willow o Asher e o devorador de ossos eu primeiro levantar e falar Derek esse é o Derek esse é meu amigo meu amigo Derek e você parava a gente tinha assim ó e e isso que ele não gosta dele isso porque acho que ele não era amigo né imagina isso e ele vai te dar um abraço sabe que estala as costelas e e vocês veem que os outros se levantam e o próprio patrocinador ele fala sejam bem-vindas a humilde residência meu nome é Alexios o Luiz boa tarde negócio prazer em conhecer o senhor Alexios Jade Aurora vou apertar na mão dele ele é só muito bom acho que cordialidades em verbalizadas são mais eficazes vai pra esta hora ele volta a se sentar tento nossa distanciamento eu disse que era chato agora acho que todo mundo se apresenta né olá senhor Alexios obrigado por conceder esse tempo para nos ouvir me chamou Rhonda olá Rhonda é o grave não é mesmo? desculpa é o grave? sim venho de lá de qual casa você vem? de qual caça? caça eu acho interessante bem sentem-se sentem-se o o o moço será ser que em volta de vocês começa sabe esses espíritos de ninfas elas são pouco visíveis o máximo que vocês veem são algumas formas femininas que às vezes aparecem e arrastam para vocês e começam a encher copos com vinho caças de vinho e elas foram contratadas hoje e vão ser despedidas hoje sim o que bom espero que não suje trabalho escravo isso daí não não aqui não é elfo doméstico enfim continuando e vocês começam a sentar e tudo mais vocês veem que a mesa começa a ser servida com com pães e com frutas coisas mais leves para vocês acompanharem e e por fim o só o que vocês veem é que o Asher ele ele cumprimenta vocês sabe ele faz o namastê para cada um de vocês e e a Willow ela ela dá um piscadinho para cada um de vocês sabe e e o só fica esse é o Derek chega para de me encostar e o Alex ele começa bem Derek me informou sobre alguns feitos de vocês parecem que vocês tem alguma forma proeminente e prolífica fora das fronteiras do Olimpo é verdade? é o que dizem sim nós temos feitos em Dente de Leão nas montanhas Ígrio com os reino no reino dos anões em Versalhes e recentemente em Beowang e em Faerum também é caso você visite lá com a Rainha Titânia mais especificamente é engraçado que ninguém comentou de Undre então vamos deixar assim a gente foi bonita agora verdade joga pra baixo tapete aproveita que o tapete é bonito e joga ele pra baixo lembrando que a gente explodiu a cidade a gente salvou uma uma só foi isso quantas a gente matou nenhuma mas a gente matou umas pessoas eu acho que ele não vai ligar muito mas enfim continua ele fica interessante quando as fadas fiquei sabendo que um grupo quase foi expulso quando as fadas quando pisaram por lá pelo visto a Rainha Titânia teve uma boa fé com vocês ela é bastante evolu ela estava tendo problemas com o dragão ajudamos nisso espero que esse dragão verde não siga vocês com relação a isso Derek me mostrou bastante persuasivo porque eu acredito de conhecer vocês e saber de suas coisas e realmente é fascinante percebo que vocês têm algumas capacidades que seriam um requisito importante para o olímpico e eu me pergunto o que por qual motivo em específico vocês vieram para o olímpico Derek me salientou sobre algumas atividades que vocês tentam fazer dá para rolar um insight para eu saber se eu posso ser honesta ou mais secretiva com ele ok você pode tá beleza eu nem tinha falado para ele que o negócio das vias de fel era com elas eu pedi uma reunião eu disse que era com elas Peter eu falei que a gente nunca fazia segredo você vai fazer segredo justo agora pois é sete ele parece ser uma pessoa de alto nível e com bastante informação e ele parece estar disposto a ajudar ok como disse nós viajamos por muitos lugares e dentro dessas viagens inclusive na própria grave influências de uma certa organização criminosa foi sentida por mim em específico às vezes de fel vem causando alguns problemas já há algum tempo e eu tomei para mim como missão tentar lidar com isso lidar com elas soubemos por outros meios com pessoas que nós encontramos durante os nossos feitos e o olimpo seria um dos locais onde poderíamos encontrá-las então como aparentemente tudo aqui acontece pelo meio das lutas e patrocinadores nós pensamos que um jeito de obtermos a atenção das vias de fel ou obter contato com elas seria por meio de um arranjo que você caso conceda a boa vontade de nos patrocinar poderia tentar conseguir uma forma de nos colocar em contato ou talvez nos dizer que forma de lidar com elas no submundo daqui no mercado clandestino se é que me entende estaríamos dispostas a sermos suas heroínas para você também ter algum tipo de lucro nessa empreendada por um tempo enquanto estivermos aqui pelo menos interessante interessante então vocês não estariam dispostos a receber ouro em específico mas sim inteligência para descobrir que tipo de ações e que tipo de fel cortou para mim cortou ele perguntou se vocês estariam que vocês estariam mais interessados não em ouro mas em intel inteligência para vocês saberem quem está envolvido com as veias de fel e foi isso ele perguntou para vocês isso eu lanço um rápido olhar para Jade do tipo me desculpa e falo sim em priori a a inteligência seria melhor bem-vinda para a gente do que o ouro em si nós não sabemos exatamente como os ganhos das lutas funcionam e nós não vínhamos procurando esse tipo de glória ou remuneração bem-vinda o patrocínio no Olimpo ele funciona de diversas maneiras mas a mais básica é criar o burburinho mostrar que vocês existem que vocês são fortes e corajosos que vocês são sangue novo e estampar o rosto de vocês em diversos locais do Olimpo para mostrar que vocês são capazes e que vocês podem adquirir proezas grandes dentro do coliseu então seria necessário um tipo de ação publicitária para promover vocês e assim aumentar os lucros e aumentar a fama que vocês podem ter aqui um público que vê heroínas talentosas mas sem nenhum carisma geralmente não se dá muito bem nós já vimos muitas pessoas carrancudas por aqui e tentaram fazer sucesso sozinhas mas que caíram com os burros na água e não foram muito para frente elas acabaram perdendo e as apostas foram sempre contra elas então reconheço que vocês tem potencial nós precisamos trabalhar a imagem de vocês projetar um jogo de início que vocês consigam vencer e que consigam ser bem sucedidas para causar o espanto o splash necessário para que vocês ganhem a fama e o respeito do público e não somente o respeito do público mas também de outros patrocinadores de outras pessoas que ficariam interessadas em ouvir o que vocês têm a dizer então quanto mais famosos vocês se tornarem aqui no Olimpo mais fácil vocês conseguirão chegar até as Veias de Fé dentro das batalhas como podemos chamar melhor a atenção do público pois assistimos a luta de ontem e vimos que elas sabiam fazer muitas manobras em conjunto digamos que esse não é nosso forte isso teria algum problema bem apelem para pirotecnia apelem para algo que a Gregória ali no fundo os sorrisos que queimam a biblioteca apelem para o que vocês possuem de melhor e mais chamativo as caçadoras de artem elas são incríveis no que elas fazem fazem uma dança rítmica mas é só elas que conseguem fazer isso cada um dos grupos tem uma especialidade os grupos de efesto por exemplo eles são excelentes artesãs então eles fazem muita pirotecnia e máquinas cada vez mais avançadas para atrair atenção do público então utilizem o que vocês tem de melhor para essa luta com relação a batalha em si eu estava pensando em desenvolver para vocês uma batalha de heróis versus monstros como vocês viram ontem três rounds e vamos ver até onde vocês duram com dificuldade sendo aumentadas de acordo com os rounds eu acho que tem alguns monstros na manga que eu posso apertar você não nos dirá quais são os monstros não seria proibido dar uma carta branca para os meus próprios aventureiros isso ficaria muito na cara três rounds nossa ok nós conseguimos isso sobre a parte da campanha de publicidade nós temos títulos lá fora eu não sei se isso vale de alguma coisa ou não mas somos conhecidas como a ruína das bruxas as salvadoras de versalhes recentemente nós derrotamos a organização criminosa chamada garra e nos livramos da chama tirânica também não sei se isso vai contribuir para aumentar o interesse em nós mas são feitos legítimos do nosso grupo e são conhecidos nas outras terras muito muito parece promissor eu eu deixaria vocês com o meu treinador ele é confiável é um centauro com o nome Kiron ele poderá atendê-los e ensinar que tipos de nomes e artes marciais vocês podem utilizar para aperfeiçoar o trabalho de vocês uns três dias de preparo parece razoável para vocês tá bom sim acho que sim creio que nesses três dias o burburinho virá na cidade e sangue novo é necessário acho que os estandartes de Hércules estão ficando batadas então o que me dizem vocês eu serei o patrocinador de vocês e vocês vencerão essa luta heróis versus monstros três rounds e se vocês vencerem eu direi a vocês a inteligência necessária para vocês buscarem o que querem temos um acordo uma dúvida só que tipo de monstros teriam na nossa teriam na luta de ontem bem as caçadoras de ártemis já estão acostumadas com o ritmo daqui elas já enfrentaram bastante coisa mas como vocês são em seis acho que nós acho que eu posso providenciar algumas coisinhas extras extras então não há problema que nós lutemos em seis não não há problema não sei se existe um problema não sei se todas vocês estão confortáveis com a situação mediada para a Lucy estamos sim pois bem então trato feito sim muito bem vocês veem que um um centauro vai trotando em direção a vocês e um soltário bem forte mas ele já está meio que cinquantão sabe então você já vê algumas mechas brancas no na barba e nos cabelos dele e ele está levando consigo alguns pergaminhos e ele entrega esses pergaminhos para para o Alexios e ele distribui um pergaminho para cada um de vocês essas são as cláusulas de nosso acordo vocês não têm exatamente não é uma cláusula vitalícia então vocês não serão minhas campeãs por muito tempo não se vocês quiserem pegarem o gostinho da batalha vocês podem voltar aqui se quiserem e nós renovaremos o contrato de vocês e enquanto isso vocês podem ler e assinar ok quais são os cláusulas você percebe que tem muita coisa burocrática ali do tipo durante os jogos não utilizarei nenhum tipo de poção com risco de penalidade e cláusulas do tipo não ofenderia nenhum deus olimpiano durante os jogos e fora deles é uma cláusula real e isso dá merda e também no tipo tem alguns acordos ali contratuais com relação a publicidade do tipo aceito utilizar a minha imagem para tomover os jogos e tudo que tudo que eu estiver utilizando poderá ser abotoado propagandas do seu respectivo para seu assinador então é trocando em miúdos vocês de alguma forma vão para os jogos com armaduras de vocês com coca-cola aqui sabe então é vocês vão ser garotos de propaganda adeus a mic está aí para isso exatamente adeus a mic está aí e são contratos assim sabe é um contrato que ele expira e só válido por um mês então durante esse um mês vocês podem trabalhar com ele como patrocinador e ganhar as benefícios dele com relação a isso e também falando que algumas causas falando de com esse documento você poderá participar e assistir os jogos de graça você poderá entrar em comitês e tudo mais o término não 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 te afugentará mais se você não for para reuniões no senado em que vocês não podem levar armas e várias coisas com relação a isso mas nada que a sua intuição mostre que seja predatório ou enganador ok você falou mutado enquanto eu assino eu queria perguntar enquanto eu leio eu queria perguntar e qual deus é de sua preferência foi cortou enquanto eu leio o contrato eu queria perguntar e qual deus ainda sopra bem eu exatamente faço oferências para todos os deuses eu culto o panteão como um todo é uma boa estratégia sim agradará gregos e troianos é por isso que eu ajudei de certa forma o menino Derek ele parecia um pouco perdido quando eu encontrei e eu tentei dar a ele um pouco de orientação ajuda dinheiro e itens mágicos e enquanto ele trabalhava filho de um dos três maiores deuses do olímpico eu não estava perdido é certo e eu ajudei em relação a tudo que ele estava precisando mesmo sendo um dos três grandes Hades ainda não é uma pessoa deus muito bem visto no olímpico vocês não vão andar por aí e encontrar um distrito do Cerberus ou da morte esse distrito ele fica nos mundos inferiores mas tenho certeza que ele deve ter te ajudado de volta ele luta por tudo que ele fala ele ganha muitas batalhas então certo bastante com certeza ele operando em time e agindo em coreografia com eles ele é um mago formidável e nesses últimos tempos ele entrou para a área bárdica então ele tem aumentado seu repertório e eu tenho ajudado com isso então vocês dois digamos são bons amigos ou é só profissionalismo eu diria que somos bons aliados eu preciso saber das minhas próximas lutas sim bem creio que depois da amostra grátis que nós daremos das cores do fogo já irem preparar uma luta para o seu grupo estava pensando em herói versus herói acho que já está na hora de vocês testarem com figuras mais importantes vocês têm potencial adoraria assistir essa luta me avisa muito bem avisaria a todos e vocês assinam o contrato a Lúcia sim não tem nada que eu parto com o demônio não tem que ler né a Lúcia a Lúcia olha assim se não tem sangue envolvido está tudo certo ela pega uma pena dourada nem lê direito só simples contrato simples não tem 318 cláusulas como o Dias Mandeus o Dias Mandeus é os termos de serviço de qualquer coisa que você vai dando scroll aquelas duas mil páginas você não lê você nunca lê cada um de vocês assina com uma pena dourada e com uma tinta dourada que vocês vão assinando bonitinho todo o o pergaminho ele é né um pergaminho escrito com letras douradas e o o Alexis ele recolhe os pergaminhos ele diz pois então sejam bem-vindas ao seu novo trabalho campeãs do olímpico e com isso a gente pode fechar por hoje a sessão foi uma sessão bastante produtiva e para você que conferiu a nossa sessão e gostou deixa aí nos comentários o que você está achando dessa sessão curta aí deixa aí bonitinho o que vocês estão achando e compartilhe também e agora vai vir uma próxima sessão é coliseu veio aí gente veio aí veio aí então espero que tenham gostado todos vocês fique com o papai do céu e até a próxima tchau 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 tchau